Aí, estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem. Aviso de hoje, galera, iFood, QR Code na tela aí, promoçãozinha pra você, cuponzinho de 20 reais de desconto no seu primeiro pedido do iFood aí. Nesse sábado maravilhoso pra você pedir uma sopinha, alguma coisinha aí, 20 pilas de desconto no primeiro pedido. Tem o QR Code na tela, que é impossível de escanear se você está assistindo no celular, mas tem o link na descrição da live também, que você clica aqui e pode pedir o link. Vamos fazer algum desafio pros caras hoje de iFood aí, alguma coisa assim? Qual? Porra, alguma coisa tipo, sei lá... Jacaré por 20 reais? É, bife de jacaré, alguma coisa assim, não sei, pede um pandeiro. É sério a história do pandeiro, os caras acham que... Takaká, um Takaká, velho. Takaká? Quem conseguiu chamar um Takaká por 20 reais? Mas manda uma foto pra gente. Manda uma foto. Takaká que é aquela... Tipo uma sopa do Pará, que é quente pra caramba, sacou? Tem que ir, vai gome embaixo. Minha mãe adora, né? Minha mãe é viva ainda. Minha mãe, mas é sempre que a gente ia no restaurante, ela pedia um Takaká e eu achava uma bosta. Quem achar um Takaká aí, usa o cupom Aderível e vê se chega inteira, né? Que é uma sopa, né? O cara vai ter isso na moto balançando. Numa cuia, vivendo uma cuia de coca. O cara vem equilibrando na mão aqui e na outra aqui dirigindo a moto aqui. Às vezes eu peço um empada, empada chega toda esfarelada, que vai trazer uma sopa complicada. Então tá lançado... Agora empada, velho. Empada também. Adoro empada, velho. São fãs. São fãs. Os assos de empada. Empadão, empadão, quando vem grandão assim. Ah, empadão, pô. Esfarela e fica aqueles pedacinhos que grudam aqui embaixo da boca. É, exatamente, que é a massa podre, né? É, ai, puta, coisa dojenta. Mas é bom. É bom. Bom, isso aí eu aviso aqui o iFood. Agora pra você que quer participar da live, mandar sua pergunta aqui pro Digão no programa. É, Saco Cheio TV. Tem um grupo exclusivo dos assinantes lá que podem mandar suas perguntas aqui. Os assinantes mandam suas perguntas. E se você não é assinante, você pode mandar sua pergunta pelo flowpodcast.com.br. Todos os links estão na descrição. Tudo que eu tô falando tá na descrição aqui. Boa. Flowpodcast.com.br. Você compra as Sparks, que são as moedas lá da plataforma, e compra perguntas. Elas têm direito de mandar perguntas de texto, de áudio, de vídeo. Você pode mandar o que você quiser lá. Pode mandar propaganda também. Tem o Humilhe Sua Marca aqui. Você manda sua marca e a gente faz chacota dela. E essas são as... E tem o Super Bagos também do YouTube. Você manda pergunta no YouTube. No YouTube também a gente pega a pergunta do chat mesmo. Se a pergunta for interessante, a gente lê. Boa. E tem o emblema de hoje. O grande emblema do Digão. O emblema do Digão. Que ficou muito foda. Aqui, ó. Quero ver todo mundo resgatando o emblema lá no Flowpodcast. Como é que é o código? O código é Digão. Digão. Só isso. Digão. A criatividade tá mais baixa, né? É minimalista. O código é de coisa que foi minimalista. Cara, ficou demais esse desenho. Eu curti. Até pedi aqui pra galera, porque eu acho que vou fazer uma camiseta com isso aí, velho. Ficou massa. Ficou foda, né? O cara manda bem pra caralho. Ele vai me cobrar royalties? Dividir 10% pra ele. Boa. Cara, tem que ver o da Luca, da 89. Quando ela vem aqui, ficou muito foda dela também. O da Luca é o mesmo cara. É o mesmo cara. Aparece, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem a imagem aqui. Eu tenho que achar aqui. O da Luca ficou da hora pra cacete mesmo. Porra, pra achar agora vai ser foda. É, mas deixa, foi o mesmo cara que fez, né? Eu acho que foi o mesmo cara, o mesmo cara. O cara manda bem. Quem é? Qual o nome dele? Qual é o nome dele? Porra. Porra, porra. Calma, porra. O nome do cara é porra. Porra. Mas aí, queria agradecer ele, que fez um desenho maravilhoso. Ficou massa. Eu curti demais, velho. Ficou muito irado. E representou bem o monstro dos riffs. Que eu quero começar a gente falando. Porra, obrigado. Tora, Tora. Obrigado por aquele riff. Andar na pedra. Obrigado por esse riff. E baile funk, obrigado por esses riffs. Particularmente, porque eu ouvi muito. É. Porra. Eu amo, né, velho? Eu amo o peso da guitarra, né? Eu sou apaixonado pela tal da distorção, velho. Distorção, pra mim, é uma sensação de energia e poder que você tem, que dá a tua mão. Aquilo parece que é, sei lá, não dá pra explicar, velho. Só quem tocou guitarra e, porra, vai saber. Anos tocando, tua energia não conseguiu encontrar qual é a explicação de porra que tu é apaixonado tanto por guitarra e riffs pesados? Não, velho. Desde que eu escutei o rock pela primeira vez, que foi quando a minha irmã trouxe o Back in Black do ICDC. Isso em 1982. Eu tinha 11 anos de idade. Minha irmã trouxe o Back in Black e aí eu escutei, eu botei pra tocar e... O sino, né? Daqui a pouco começa... Cara, eu fiquei apaixonado, cara. Eu falei... Foi o meu primeiro contato com rock pesado, assim, que eu falei, cara, isso é muito bom. Foi o que mudou a minha vida, assim. Eu era moleque, escutava rádio. Acho que o mais pesado que eu já tinha escutado era Star Me Up, do Rolling Stones. Mas aí quando eu escutei House Bells, aí eu falei, fudeu. Aí eu virei roqueiro. Aí, lógico, aí depois teve as minhas outras, né? Os meus outros divisores, né? Foi quando eu conheci o Punk Rock, aí Ramones, aí depois veio Pantera, né? O Pantera realmente foi uma banda que definiu aquilo que eu gosto, que eu espero de uma guitarra, de um rock, de uma coisa de som de distorção, é do Dimebag. É ali. Ali é o... Pra mim é o... E anos 80, anos 90, como é que esses sons chegavam em ti? Então, o... Minha irmã trouxe, né, em 82, o Back in Black, né? E eu ganhei também um Grated Hits do Queen, que é muito bom aquele Grated Hits. Eu também escutei bastante de um tio meu. E aí, numa das conversas de almoço lá em casa, mesa redonda, todo mundo conversando, eu sou o caçula da família, né? E meu irmão e minha irmã, que são os mais velhos, a minha irmã falando... Não, meu irmão falando, né? Que a minha irmã tinha levado ele numa festa de uns caras do cabelo rosa, que dançava pulando, batendo a cabeça na parede. E o molequinho assim, caramba, eu gostei disso. E aí ela falou do Punk, foi aí que eu ouvi falar do Punk e tal, e eu ouvi falar do Sex Pistols. Eu não conhecia Ramones ainda. E aí eu pedi pra minha mãe um disco do Sex Pistols, e já tinha, né? Tinha pra vender. E aí ela comprou o Nevermind the Bollocks, aí eu já fiquei alucinado, cara, achei aquilo muito legal. Porque eu gostava do Heavy Metal, mas o Punk e Rock, o Punk e Rock, né? Ele era uma coisa mais viável pra gente. Porque o Heavy Metal, você tinha que saber tocar muito bem. Então aquilo te dava uma broxada, assim, né? Puta, eu vou ter que estudar pra caramba pra poder tocar que nem esses caras. E eu nunca vou chegar lá. E eu nunca vou chegar lá. E o Punk e Rock não, velho. O Punk e Rock, velho, você só tem que aprender três notas. E você tem que ter punch, você tem que ter... Não é a mão esquerda, você tem que ter a mão direita. Você tem que ter... A emoção vem na mão direita, não na mão esquerda. E aí foi, né? Eu falei, cara, isso é possível, isso é viável. Entendeu? Então foi ali que eu me apaixonei. Aí logo depois me apresentaram o Ramones. Aí fudeu, cara. Ramones, acabou. A tua família, então, teve papel fundamental na tua vocação de ser músico? Sim. Minha mãe, que é... Minha mãe é super ligada em música, em livros, né? Minha mãe é aquela pessoa que lê livros, né? Ela tem três, quatro livros na cabeceira, assim. Ela lê simultâneo, assim. Minha mãe é sinistra. E ela sempre gostou muito de música. Então tinha Beatles lá em casa, tinha... Música boa. Assim, não rock, né? Pesado como eu gostava. Tinha um compactozinho do Raul Seixas lá, que eu escutava de vez em quando. Tinha um disco do Bill Halley também. Quando eu era moleque, eu gostava de ouvir. Mas os meus irmãos... Mas ninguém seguiu essa veia de punk rock. Ninguém dos meus irmãos. Só que a minha irmã foi numa festa, porque conheceu uma galera e tal. Ela estava se enturmando e eu ouvi falar. Foi só essa passagem na vida dela que me... Que fez eu querer conhecer essa galera. E foi quando eu comecei a frequentar os lugares que o pessoal das bandas de Brasília iam e tal. Que é o Gilbertinho, né? Onde tinha todas as tribos lá. Era uma... Toda sexta e sábado era um bar que vendia cerveja e tinha um tipo um... Uma praça, assim, onde ficava a galera ali. Todas as tribos. Os darks, os punks, os metaleiros. E cada um no seu grupinho. E eu ficava ali, circulando, conversando com todo mundo. Pô, tinha 15 anos. Isso era o quê? Anos 80? Início dos 80? Isso é os anos 80. Em 1985, assim. 85. Então ainda não tinha... Grunge ainda não estava chegando. Não, não tinha grunge. Ah, tá. Só tinha punk rock. Só tinha Ramones, Sex Pistols, Dead Kenned, The Cure, The Coach, Sisters of Mercy. Só as bandas anos 80, né? E o pessoal lá tocava cover ou tinha bandas underground próprias? Não, não. Era só... Não existia esse negócio de cover. Não existia. Banda cover é só banda de baile. Nessa época não tinha banda que... Ah, banda que tocava só Sex Pistols. Não. Todas as bandas eram autorais nessa época. Todo mundo queria fazer música própria e sair correndo o mundo fazer música própria. Foi a época de Legião Urbana, Pleb Hood, Capital Inicial, enfim. Enfim, todas as bandas ali que saíram de Brasília, vieram pra São Paulo, pro Rio e tal. Foi isso. E aí tu, olhando tudo isso acontecer, te deu vontade de tocar também? Não, eu já tocava. Já tocava. Quando é que foi que tu primeiro pegou um instrumento pra tocar? Foi assim, eu... A bateria veio antes do punk rock pra mim. Eu com, sei lá, 11, 12 anos... Sempre família, né? Eu fiquei sabendo que o marido da minha prima tocava bateria. Aí eu já fiquei interessado, né? Aí eu vi os videoclipes, né? O que tinha um programa que chamava Som Pop. Que era toda vez depois do almoço, era um programa só de videoclipes. E aí foi na época que veio, né? Que tava o Kiss, Scorpions. É a época do Heavy Metal, né? Um pouco antes do primeiro Rock in Rio. E eu, cara, quando eu vi... Primeira vez que eu vi uma banda de rock tocando em vídeo, e eu vi a bateria, eu me apaixonei. Ele falou, é isso que eu quero ser. Eu apontei pra tela e falei, é isso que eu quero ser. Aí eu já fiquei louco e queria fazer aula de bateria. E eu vi dizer que tinha um cara que dava aula de bateria na rua lá de baixo. Aí eu fui lá na casa do cara. Cara. E conheci, era o baterista de uma banda que chamava Escola de Escândalo. Essa banda, inclusive, o baixista é irmão do Loro Jones, que era do Capitão Inicial. É um três irmãos, três músicos, né? O Loro Jones, o Jerusa e o Batera... Ai, esqueci o nome dele agora. O Rogerinho. Que tocava no Elite Sofificada, que era uma banda de Brasília. E aí eu fiquei vidrado. Aí eu comecei a fazer aula de bateria. E aí eu já aprendi a tocar bateria. Só que meu pai não me deu a bateria, né? Sim. Pô, chato pra caralho, né? Meu pai não queria dar uma bateria de jeito nenhum, né? E aí o meu irmão tocou na banda marcial do Colégio Marista. Ele tocava tarol. E aí tinha um tarol lá em casa, né? E eu já tinha as baquetas. Aí eu peguei o tarol, só que o tarol não tinha esteira. Tinha quebrado, não tinha esteira. É, fazia pom, pom. E aí o que eu fiz? Como eu já fazia aula, aí o que eu fiz? Eu peguei um travesseiro. Aí eu botei o tarol, fiz tipo um tom-tom. E eu tinha um fliperamazinho. Inclusive, eu lembro. Um fliperama de brinquedo que atrás era de metal. Aí eu botava aqui na cama. Aí ele fazia a caixa. Tinha um tom. A cama era o bumbo. Eu fazia na mão, né? E eu tinha um ventilador da Britânia. Que ele era de... Que era o ataque. Não, que era o chimbal. Porque ele era de metal. E aí eu botava ele do lado. E fazia um chimbal. Então... Eu tocava a bateria assim. E aí tu botava as músicas que tu curtia e acompanhava? Não, não. Eu não tinha porque eu não tinha som no quarto. Então eu só tocava sozinho. Na imaginação. Só ficava viajando. Só na imaginação. E aí, beleza. Aí, num dos almoços lá de casa, né? Pois é, que tem um baterista na redondeza. Tem um baterista, um baterista, um baterista. Aí eu já fiquei ligado, né? Aí um dia eu tava no meu quarto e eu escutei o som da bateria. Aí eu abri a janela, pulei. Aí fui no jardim e vi que era na outra rua. Que ficava atrás. Porque a minha casa tem a rua. E tem a parte de trás que dá pra uma rua principal. Que dá pros outros conjuntos. E eu vi que era uma casa ali. Aí eu fui lá, pulei, não sei o quê. Toquei a campainha. Aí quem atendeu foi a secretária do lar, né? Aí ela foi lá e chamou o cara. E quando desceu era o Rodolfo. Foi assim que eu conheci ele. Cara! Que foda! E aí eu falei, pô, eu toco bateria também, não sei o quê. Aí ele me levou lá, cara. O cara já tinha uma grete azul. Porra, com os pratos Zildian. Puta bateria. Caralho! Aí, porra. Aí a gente já... Logo depois a gente montou uma banda. Tem uma parte boa, porque é o seguinte. No dia que eu conheci o Rodolfo e tal, a gente tocou. E o irmão dele... Ele tinha baixo, guitarra e bateria em casa já. E aí, puta, eu fiquei numa fissura, né? Toquei. A gente ficou tarde toda junto. Beleza. Aí no outro dia, quem escutou o som da bateria foi o Rodolfo. Ele voltando do inglês a pé. E aí ele chegando perto da casa dele, ele escutou o som da bateria. Aí quando chegou lá, era eu que eu já tinha ido. Ele não estava em casa. E eu fui lá e toquei a campanha. O Rodolfo está pro inglês. Não, ele falou pra eu esperar aqui e tal. Aí tu meteu essa. Aí é mentira. Aí ela falou, não, pode entrar. Aí eu entrei e fiquei tocando bateria esperando ele, cara. Aí eu estava tocando bateria. Isso ele, né? Ele me contou, né? Que ele veio escutando o som. Aí eu estava tocando a bateria. E o Rodolfo entra assim. Cara, ele me vê assim na bateria. Ele pega os cadernos de inglês e joga no chão, puta, assim. Que porra é essa? Aí eu parei de tocar e falei, consegui um cara pra tocar guitarra, pra gente fazer uma banda. Aí a gente fez a nossa primeira bandinha. E isso, desde o primeiro dia que tu tocou lá, que tu conheceu ele, pra essa cena, quanto tempo demorou isso pra acontecer? Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Então vocês passaram a tarde inteira tocando e já falando, vamos ter uma banda. Aí eu dormi. Não, não. No primeiro dia eu não falei nada. Ah, tá. Aí beleza. Aí no outro dia, lógico, eu já acordei e eu queria tocar bateria. Aí eu fui, puta, fui lá, toquei a campainha achando que ele estava lá. E aí ele estava na aula de inglês. Aí eu mandei a letra. Falei, não, não. Ele falou pra eu esperar aqui e tal, que ele vai chegar do inglês. E aí eu fiquei lá tocando, esperando ele tocando bateria, né, cara? Tava fissurado pra tocar. Aí ele chega e tu fala... Aí ele entra no quarto, eu nunca esqueço essa cena. Ele entra com os cadernos, aí joga os cadernos no chão, puta. Ele, que porra é essa? Aí eu parei. Arrumei um cara pra tocar com a gente, não sei o quê. Aí era o Dedé Maiden, que é um amigo meu, que tocava a guitarra da rua de cima. Mas tu tinha falado com ele ou tu falou isso só pro Rodolfo não ficar puto? Não, mas é porque eu já conheci o Dedé. Ele já era meu amigo, entendeu? Então eu já falei pra ele que eu tinha um cara pra gente fazer a banda. Eu já mandei a letra também. Foi tudo assim, né, na hora. Eu não tinha falado com o André, com o Dedé Maiden. Eu só já joguei, cara, tem um cara que toca guitarra, gosta de heavy metal, vamos fazer uma banda. Aí chamei o cara, a gente montou e fez a nossa primeira bandinha. Era o trio? Era um trio. Eu na batera, o Rodolfo no baixo e o Dedé Maiden na guitarra. Não tinha vocalista. Só instrumental. Só instrumental. E a gente aproveitou o riff de carro forte da música do Raimuzzi. A mulher, eu faço... É dessa bandinha. Ah, então você já... Lato já criou um puta riff nesse momento. Não, 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 era do Dedé Maiden. A gente roubou dele. Ah, entendi. É tipo o cara do metade. Nem acreditamos em que eu tirei o outro carro. É o cara do Megadeth lá, o Dave Mustaine. É, exatamente, o Dedé Maiden. Gente boa, ele é professor hoje em dia, eu moro no sul. Gente boa pra caralho. Mas quando o cara nasce em Brasília, eu imagino que seja um negócio assim, ah, tu vai seguir esse caminho mais formal de vida aqui, é isso que a tua família quer e tu vai ser encaminhado nisso aqui. Pra ser músico, são outros 500, assim, lá dentro principalmente. Eu sei que de forma geral já é assim, mas lá em Brasília deve ser mais ainda essa cultura do formalismo, do terno e gravata e tal. É, Brasília, né, é uma cidade que tem muito funcionalismo público, então tem muito concurso. Galera, né, pô, passa um concurso e tá com a vida feita, né? E pra gente, cara, e ainda mais naquela época, não tinha nada em Brasília. Você não tinha nada, velho. Você não tinha entretenimento, você não tinha festa, você não tinha eventos. Era raríssimo as coisas. Então eu acho que pra você seguir na música, você tinha que ser muito louco, velho. Você tinha que, sabe, arriscar muito. E eu arrisquei muito, eu sofri muito por causa disso. Pressão dos meus pais e tal. Meu pai médico, né, minha mãe advogada. Pô, meu pai odiava, odiava isso antes de eu ser músico. Meu pai demorou pra... Meu pai pra me dar a minha bateria, eu comecei a tocar com 12, eu só fui ganhar a bateria com 16. Eu enchi o saco, enchi o saco, enchi o saco até que ele comprou a minha bateria. E aí tu tocava em casa? Aí a bateria foi pra minha casa, eu tinha a minha bateria, e aí a gente ensaiava lá em casa. Porque era assim, a gente conseguia ficar um tempo ensaiando, tipo, na casa do Rodolfo. Aí sujava, né, os pais ficavam putos. Aí vinha pra minha casa, aí ficava um tempo na minha casa. Não, sujou, aí vai pra casa do outro. A gente é assim. E eu era nômade, né. E nessa... Quando é que essa história que tu bateu lá e era o Rodolfo, tu tinha quantos anos? Eu tinha... Eu não me engano, eu tinha uns 14. 14 ou 15, 14 ou 15 e Rodolfo 13. Tá, aí vocês se conhecem e vocês combinam de ter uma banda. É. Aí vocês montam esse trio e começam a tocar. É. O sonho de vocês já era... Vocês já conversavam assim, nós vamos fazer uma banda e nós vamos ser foda? Ou era só, vamos tocar e foda-se? Não, era só tocar e foda-se porque a gente achava impossível fazer sucesso. Mas aí quando veio... Aí o que que aconteceu? Aí beleza. Aí a gente tocando essa bandinha, não sei o quê. Logo depois o Paulo Marquete, que já foi da MTV, que é um... Ele faz o Ephemerides do Rock no Instagram. Não sei se você já viu. Que fala um monte de curiosidades. É bem legal. E ele era vocalista da banda chamada Filhos de Mengele, que era uma banda que já tinha uma... Já era da cena local, né? Então o baterista da banda saiu, o Paulinho saiu, o outro, chamava Paulo também, ele saiu da banda e aí eu tava lá no Gilbertinho, né? E o Paulo chegou, digão, 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 pô, vamos tocar no Filhos de Mengele. Aí eu acabei entrando nessa banda. Pô, eu com 15 e os caras já com 20 anos. Eu era um garoto. E aí entrei na banda, aí foi que eu tive a primeira banda, assim, uma banda de verdade, que já tinha música própria. Aí eu aprendi as músicas, eu não compunha nessa banda, eu só tocava bateria. E aí foi. E aí eu fiquei de 80 e... Eu entrei no Filhos de Mengele, se eu não me engano, 86, 85, 86. E aí acabou em 90. Só que nesse meio tempo, quando a gente saiava num estúdio que não dava pro ensaio, porque eu era moleque, o ensaio era quinta-feira, 10 horas da noite. Eu estudava de manhã, né? Eu conseguia ir pro ensaio, mas eu não conseguia voltar porque acabava o ônibus. Aí eu tinha que ligar pra minha mãe. Eu conseguia fazer três vezes isso, sacou? Até ela cortar o teu barato. Até ela cortar o meu barato. Aí eu falei, galera, por que vocês não pegam os equipamentos, para de pagar essa sala? Inclusive, eu fui essa semana lá nesse prédio, que chama Edifício Rádio Center. Eu vi o histórico que tu fez. É, pois é. E lá, antigamente, as bandas, sei lá, juntavam duas, três bandas, alugavam uma sala, botavam os equipamentos e rachavam os horários. Tipo assim, ó, segunda, quarta, sexta eu ensaio, terça, quinta e sábado a outra banda ensaia, entendeu? E não tinha estúdio pra se alugar e ensaiar como tem hoje. Você vai, paga duas horas de estúdio, toca... Não, hoje não tinha naquela época. Então, tinha, cara, milhões de bandas ali. Era legal, porque eu chegava, como eu tinha que sair cedo, eu falava pra minha mãe que ia dormir, oito horas da manhã, eu vou dormir pra aula amanhã, beleza. Aí eu fechava a porta, pulava a janela e, ó, eu as baquetas, o dinheiro pro ônibus e ia lá pro Rádio Center, né, que ficava longe da minha casa. Só que dava... E o ensaio era de dez à meia-noite. Aí dava meia-noite, eu me fodia. Aí eu, amor, vem me buscar. Consegui três vezes. Aí, na terceira, ela cortou. E aí eu falei, velho, galera, pra que pagar a sala, se vocês podem pegar e deixar tudo lá em casa, a gente sai no sábado. Porque a gente saia uma vez na semana, vamos sair no sábado lá em casa. Aí a gente podia ensaiar a tarde inteira. E aí eu montei lá onde é meu estúdio hoje, onde começou, onde o Filhos de Miguel ensaiou e onde o Raimundo começou, é onde é o meu estúdio hoje. E enquanto você tava nessa banda, como é que o Raimundo tava se formando? O que tava acontecendo com o Raimundo? Então, aí o que que aconteceu? Aí o Filhos de Miguel, ele rolando, a gente fazia show, não sei o quê. Aí, de repente, entrou numa época assim que começou a ficar, sabe, que deu, a banda tinha final de semana que eles não iam ensaiar, aí começou a mear show, aí a gente começou a ter problema com vocalista, né, tipo assim, uma coisa meio estranha. E, porra, eu passava a semana inteira vagabundo, não estudava, eu e o Rodolfo, né, os dois. E aí a gente ficava lá, cara, tocando, a gente tinha um estúdio pra gente a semana inteira. E eu e o Rodolfo lá tirando Ramones, aí a gente pegou o Itzalive, não, vamos tirar o Itzalive todo, do Ramones, 1970, inclusive eu queria depois falar do Itzalive, que os fãs de Ramones vão ficar puto comigo, mas eu tenho que falar depois. Mas a gente era fã do Itzalive, a gente tocava as músicas na mesma sequência do Itzalive, a gente falava as mesmas coisas que o D.O.I. falava, sabe? E aí acabou, e foi nessa época que isso entrou, e já tinha umas músicas, né, que o Telo fazia, que era o Palhas do Coqueiro, a ideia do Cajueiro, que era uma música que ele tinha escutado, não sei aonde, e fez uma versão punk rock, e que o Filhos de Miguel não quis isso porque o Filhos de Miguel era uma banda panfletária, era uma banda que era de protesto e tal. Tu tentou levar um pouco desse DNA do Raimundos pra essa banda? Então, quem começou, foi ao contrário, o Telo, que começou com esse DNA dessa coisa engraçada, de dar risada, ele tentou pôr no Filhos de Miguel, só que os caras não aceitaram, não quiseram, e eu e o Rodolfo, a gente já gostou muito disso. E aí a gente herdou essas músicas, né, foi Palhas do Coqueiro e o Cajueiro, e aí depois o Rodolfo veio, aí eu e o Rodolfo, a gente estava lá em casa tocando, tocando bateria, dando risada e tocando forró, aí o Rodolfo cantando, né, quando eu andava no riacho da pedreira, aí daqui a pouco, velho, quando eu andava no riacho da pedreira vendendo peixinha, caralho, velho, olha, não, peraí, pegou a guitarra, caralho, é três notas também, sacou? São três notas, é punk rock isso aqui, e aí ficou do caralho, velho, aí pegamos a minha prima, pegamos o Riacho da Pedreira, pegamos o Seu Vavá, pegamos não sei o que, aí quando a gente viu já estava rolando um setzinho, já tinha várias músicas, e aí foi, aí um amigo nosso que fazia cursinho com a gente falou, pô, vocês tinham que montar uma banda, cara, que chamava Raimundos, né, porque parece Ramones, pô, Raimundos, entendeu o nome foi o Hélio, Hélio Gralha, né, o apelido dele, e aí ele deu a ideia do nome, né, ele ia cantar o Hélio, né, aí a gente foi fazer um ensaio com ele, só que aí, brother, ele foi, na hora do ensaio, quando ele pegou o microfone, ele segurou o microfone assim, ó, e aí ele cantava assim, aí eu olhava pro Rodolfo, Rodolfo olhava pra mim, né, velho, não vai dar não, você vai embora, mas o nome vai ficar, tu deu a ideia, e a gente amou o nome, né, Raimundos, caralho e tal, e aí foi, cara, aí a banda rolou, isso, cara, o Raimundos começou em 87 pra 88, começou, na verdade, em 88, né, e o Réveillon que a gente tocou na casa do Gabriel, que é do Autoramas, foi no Réveillon de 88 pra 89, foi esse Réveillon. Que esse foi o primeiro show oficial, né, do Raimundos. Primeiro show oficial do Raimundos e tal. Mas se eu tô entendendo, esse DNA mais, vocês juntaram um forró e começaram a dar mais, era mais prazeroso tocar aquela música e tal, ele foi, ele não foi, ele foi meio que improvisado, vocês foram vendo que tava legal e tinha uma banda oficial que era aquela panfletária que queria tocar o negócio, mas o Rodolfo, ele não tava junto nessa banda. Não, ele era road, ele era meu road. Ah, ele era road. Ele era meu road, ele ia comigo pro show, me ajudava e tal, ele tava sempre comigo, mas era eu na bateria, os irmãos, o Danilo e o Celso, né, o Celso baixista, o Danilo na guitarra e o Telo no vocal, o Paulo, ele logo veio pra São Paulo e o Telo entrou, e o Telo foi um grande guru pra gente, né, o Martim Lutero. Esse cara que veio com a ideia do palhaço do coqueiro, do cajueiro, essas coisas engraçadas. Foi ali que a gente, e o Telo ensinou muita coisa pra gente. Eu, o Rodolfo, a gente viveu, o Telo morava lá em casa, ficava um mês morando na minha casa. Eu era muito vagabundo, velho, eu não queria ir pra escola, eu não ia saber disso. Eu queria só tocar, velho, tocar, fumar maconha e andar de bicicleta e ficar pensando merda, ficar pensando coisa, inventando coisa. E quando os instrumentos davam sopa no meio dos ensaios? Eu, o Rodolfo. Vocês iam pra lá e começavam a improvisar e brincar, aí vocês viram, puta, isso aqui é foda. Isso aqui é muito mais legal, a gente se divertiu muito mais com isso. E foi quando a gente começou a fazer showzinho em Brasília, show pequeno, aí fez o da casa do Gabriel, depois fez o No Bom Demais, depois fez não sei aonde, aí fomos indo. E aí, o primeiro show dos Raimundos que foi nessa virada do ano, vocês tocam, vocês tocam músicas próprias e vocês percebem que, puta, tem algo acontecendo aqui, a galera gostou. Como é que vocês sentiram que tinha alguma coisa ali? Então, a gente não tinha muita música, a gente tinha cinco músicas só, aí a gente tocava e depois tocava Ramones, aí tocava o It's Alive. Então, e ali a gente percebia que a galera curtia muito, e uma coisa que a gente percebia muito é na hora que a gente cantava as nossas músicas, você vê a galera olhando assim e fala, caralho, caralho, olha que bom, sabe aquela reação legal. Então, foi ali que eu vi que, cara, tinha alguma coisa. A gente achou que ia acontecer nos anos 80, ali no final dos anos 80, mas não, foi quando a gente chegou ali perto dos anos 90, brother, o rock acabou assim, só sobrou engenheiros do Havaí. Todas as bandas, nem Legião fazia mais show, o Pleb Rude acabou, acabou o rock, né? O rock brasileiro, ele tinha meio que, foi quando veio o sertanejo e a lambada. Mas nessa época já tinha, o rock do Brasil, ele era pesado, que nem os Raimundos vinham fazendo? Ou já tinha aquela guitarrona ou vocês inauguraram isso no Brasil? Não, não, eram anos 80, eram anos 80 ainda. Mas vocês já metiam as guitarronas nessa época? Sim, já eram as guitarronas, só que era mais punk rock, a gente não tinha ainda essa vertente do metal. Do peso. Do peso, do quero ver o oco, do baile punk, não, isso é uma coisa que veio depois, porque foi quando eu conheci o Pantera, foi quando eu conheci, né, quando veio ali o partido de 91, né, Black Album e tal, começou a vir as coisas mais pesadas aí, foi que a gente veio incorporar isso no Raimundos e ainda veio incorporar só no segundo disco, né? No primeiro você vê que ele é mais punk rock, ele é mais toscão mesmo, mais hardcore e punk rock. Poucas músicas eram, só o Beabá que era mais arrastado, mas você vê no segundo disco aí já vem em Toratora, afinal, dropado, né, a gente já dropava em ré e tal. Mas então aí, o Raimundos, ele acontece, vocês veem que tem alguma coisa ali e o rock começa a dar uma morrida. É, ele acontece assim, só em Brasília. No undergroundzinho de Brasília. É, a gente fez demo, a gente fez uma demozinha assim, na época, bem caseirinha mesmo e tal, a gente nem se preocupou em rádio, nada. Vocês gravaram onde? A gente gravou num estúdiozinho que tinha lá, que era do Artimanha lá, e aí, uma demozinha, não, 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 não essa demozinha, essa demozinha é depois, essa demozinha foi depois que o Fred entrou, já a partir de 92. O Raimundos teve um hiato de 90 a 92, e eu parei com a música. O Rodolfo ainda continuou tocando com umas bandas que ele tinha ali, com o Evandro, do Esfolando, do Macacongues lá e tal, mas eu parei com a música dois anos por causa do meu problema de ouvido, né, que eu fiquei noiadaço, né, por causa do, do, o, 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 o otorrino, né, o otorrino me apavorou, né, velho, porque eu comecei a ouvir um zumbido, né, com 18 anos, e aí ele falou, velho, isso aí é tinnitus, não tem cura, aí o que que você faz? Eu falei, eu toco bateria. Pode esquecer. Pode parar de tocar bateria. Ele falava assim, ele falou assim mesmo, ele era meio, ele era meio, como é que fala? Ele era meio o doutor Jack, assim, ele era um cara meio malucão, assim, ele, sabe, imagina o Beissola, a grande família, só que bem magrinho, bem magrinho, mas igual o Beissola, cabelo liso, meio cuia, assim, de óculos, e ele, um jalecão, assim, ele falava, você toca bateria? Pode esquecer. Você tá andando de carro? Fecha o vidro. Tipo assim, ele queria, eu tinha que evitar barulho. Aí fudeu, acabou com a minha vida. Aquilo ali, velho, eu saí de lá, velho, acabou a música pra mim, aí eu vendi minha bateria. Ah, então o primeiro hiato dos Raimundos é por causa disso? Também. Também? Também, porque, mas já tava, né, a gente queria aprender a tocar melhor, não sei o quê, aí brigamos com o Canis, o Canis saiu da banda, e aí eu e o Rodolfo continuamos com os caras, e não sei o quê, tinha entrado um amigo nosso que é dentista, a Raimundos tem uma coisa com dentista, né, velho, que o Caio é dentista, o Reinaldo, que foi que tá aí, também era dentista, e aí a gente, a gente tava afim de aprender a tocar, não sei o quê, e o rock também, velho, naquela época, velho, já não tinha mais lugar pra tocar, não tinha mais bar pra tocar, não tinha mais nada. E aí a gente desistiu, meio que assim, cara, não é pra gente. E aí junto com isso, teu ouvido começou a dar o zumbido. É, deu o zumbido, aí eu parei, aí eu parei assim com bateria, vendia bateria, fiquei com medo, cara, eu ficava com medo de lugar com barulho, e aí, só que foi aí que eu não tinha enxergado ainda a coisa boa que esse autorreiro fez pra mim, porque ele fez eu sair da bateria e pegar o violão e aprender a tocar violão e cantar, foi nesse ato que eu peguei o violão, e aí eu, quando tinha nada pra fazer, continuava vagabundo, até tentei trabalhar, até tentei estudar, fiz cursinho, trabalhei com meus irmãos, num atacadista lá, fui caminhoneiro, fazia entrega e tal, mas o violão tava lá, cara, e eu fiquei fissurado no violão, cara, eu aprendi, quando eu peguei o violão, e a primeira vez que eu aprendi a tocar uma música foi, wish you're here, né, não, vou aprender a tocar violão aqui, conquistar umas gatinhas e tal, e aí aprendi, tocar e cantar, aí tirei wish you're here, beleza, depois tirei nothing else matters, tirei, aí depois tirei tal. Quando eu vi, cara, eu tava com um repertório imenso, sacou, e todo luau que tinha, pô, chama o Digão, chama o Digão com a viola, eu ia com a viola, ele tocava e tal. Então, e ali foi a minha transição, foi ali que eu descobri a guitarra, cantar, e aí dois anos depois, o Fred alugando, o Rodolfo foi morar no Rio, né, que a mãe do filho dele tava grávida e tal, e o Fred ia muito pro Rio e ficava alugando, foi quando começou a voltar o grunge, né, foi quando começou a voltar a onda do rock dos anos 90, e aí o Fred velho, vamos voltar o Raimundo, vamos voltar o Raimundo, não sei o quê, não sei o quê. O Fred, cara, é um grande responsável pelo Raimundo ter acontecido, porque ele que ficou alugando o Rodolfo pra gente voltar. A gente, o Digão nem toca mais, mas o Digão não vai tocar bateria, o Digão toca guitarra agora, ele já toca guitarra lá, não sei o quê. Então, isso foi, cara, aí foi o Rodolfo voltou do Rio. Nesses dois anos que aconteceu esse ato, que tu trabalhou, estudou, na tua mente ficava aquele sonho, putz, eu quero ter uma banda, preciso ter uma banda. Não, 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 até o Fred falar com o Rodolfo e o Rodolfo falar comigo, velho, vamos remontar o Raimundo, eu tava lutando pra encarar que a minha vida ia ser normal, um emprego, uma vida normal. Mas quando o Rodolfo falou, velho, ó, ele me mostrou, olha, tá rolando uma onda, ó, tá vendo o grunge, tá rolando uma onda de rock boa, é o momento da gente fazer a coisa andar. E aí, como é que foi essa primeira reunião pós essa decisão de vamos voltar? Não, então, eu ainda tava com muito medo, né, de estar dentro de uma sala com uma bateria. Eu criei uma paura de bateria muito grande. Foi tanto, foi, a gente voltou, o Raimundos, primeiro com a bateria eletrônica, o Fred ficou puto, né, cara, o Fred, porra, ficou lá alugando pra caralho pra gente voltar, aí eu, com medo, não queria bateria, a gente queria, a gente tentou voltar com a bateria eletrônica. E então, a gente programou uma, a gente arrumou uma bateria eletrônica emprestada, programou uma bateria, não sei o que, e aí pintou um show em Goiânia. Só que a galera que queria o show de Goiânia, a galera que conhecia a gente por tocar Ramones, né, aí quando a gente chega lá em Goiânia, eu ia montar escrito assim, o cartaz, Raimundos tocando Ramones, e a gente tinha programado todas as músicas da gente, e tinha programado uma batida reta pra tocar uns Ramones, assim, a gente não deu muita, não se preocupou com Ramones, né, chegou lá, velho, a bateria, não sei que, cara, não sei se foi nervosismo, não sei se foi alguma impedância que deu, só sei que a gente chegou na hora, a gente não conseguia mexer na bateria, velho, a gente só conseguiu tocar as nossas músicas, só que ninguém tava gostando, e aí a gente tocou duas, três Ramones, mas ficou uma bosta, aí voltamos pra Brasília, aí ligamos pro Fred, não, vamos lá, eu uso tampão de ouvido e foda-se, aí foi, aí o Fred, graças a Deus, né, aí botou a bateria, aí veio o Fred, aí pronto, aí começamos a ensaiar, começamos a tirar música, fazer música e tal. E como é que tu fez pro teu ouvido não te atrapalhar com a bateria normal? É, comprei aquele tampão da 3, aí foi quando eu descobri o tampão da 3M, aquele tampão laranjinha, que você, você aperta ele, enfia lá dentro, ele expande, e aí ele segura legal, assim, não é 100%, mas ajuda bastante a, e eu convivo, né, eu convivo com isso. Até hoje ainda tem isso aí? Não, hoje. É um chiado? Não, só piora, é, só vai piorando, só vai cada vez mais. Mas faz parte de ser músico, de ser do rock, mas assim, se eu, se eu tenho uma alimentação melhor, se eu não bebo muito café, qualquer essas coisas, diminui, assim, ele fica menos, mas tem que fazer exercício, tem que levar uma vida saudável, e dormir bem, sem barulho, então você tem que, pra você, sabe, atenuar, mas curar não cura, até agora não tem uma coisa, tem, eu já ouvi uns negócios aí de uma pílula, de não sei o que, mas é aquele ginkgo biloba também, mas tem muito a ver com pressão, com alguma coisa assim, mas assim, eu, cara, eu encarei, velho, então eu, no show do Raimundos eu uso o fone, mas eu não uso ele no talo, o que que eu faço? Eu boto o fone, ele já veda o som de fora, então eu só aumento um pouquinho pra tirar o abafado, eu só tiro o abafado, eu não boto alto pra caralho, não, eu só tiro o abafado, né, no earphone, então fica bom, fica gostoso pra escutar, e outra, eu uso, no show eu uso dois microfones de ambiência, pra eu não perder a galera, entendeu? que é o que, o que é o grande, a grande, a parte pior, assim, de usar fone, é você perder o público. Não sabe como é que eles estão reagindo? É, porque você, porque muito da vibe que você sente das pessoas é pelo ouvido, né, você sente a energia que vem, não é no visual, é no que você escuta da galera, naquele aquela coisa, então eu boto, eu boto os dois microfones de ambiência e isso, cara, aí eu peço pro cara aumentar lá, aí fica perfeito, cara, fica perfeito. Enquanto tu tá no palco e tu ouve a galera, tu vai, tipo, o set list, ele muda, vocês conversam, ó, o público tá precisando de um pouco mais de gás, isso rola assim de tu analisar? Não, o Raimundos, não, o Raimundos, ele tem um set list dele, a gente segue a risca. Eu, eu faço o seguinte, eu quando eu faço show solo, aí não, eu faço assim, eu vou, eu olho o público e, tipo assim, eu tenho uma lista, mas eu não sigo a ordem, eu sinto que agora tem que ser uma música mais pesada, aí eu vou e escolho uma ali, ah, essa aqui, vamos lá, galera, essa aqui. Aí eu sinto que agora a galera quer escutar uma coisa mais pop, aí eu, quando eu faço solo é assim, mas no Raimundos não, Raimundos tem um set list, até porque tem luz, tem um monte de coisa, então a gente tem que seguir o negócio certo. Aí vocês fazem aquele show que era Raimundos tocando Ramones, é uma merda esse show, uma bosta, e o que que faz vocês reunirem e seguirem tentando? E aí, não, porque já tava, já tava rolando vários shows, eventos em Brasília, tipo feira de música, tava rolando essa coisa aqui em São Paulo também, enfim, e o Fred tomou muita frente disso, né, de ser uma banda de verdade, porque eu, o Rodolfo e o Canista a gente era tudo doido, né, a gente era uns balão voando, né, uns balão, se não segurasse, bora. É, assim, né, não, não, não pra, assim, tinha que ter alguém pra segurar a gente, pra gente, né. Botar no caminho. Botar no caminho. E o Fred foi o cara que teve essa visão de empresário, de, pô, de gravar uma demo, de mandar pra não sei quem, e vamos começar ali, a gente tentou primeiro pelo Rio em 93, né. 92 foi, assim, a reconstrução do Raimundos. A gente remontou a banda, ensaiou as músicas que já tinham e começou a fazer música nova. 92. 93 começou a pintar o Super Demo da Elza, que fazia o Circo Voador, que era um festival, a gente tocou várias vezes, e aí a gente chegou até numa grande gravadora no Rio, 93, mas aí a gente estava tão, a gente estava tão unido, a gente estava tão assim, olha, velho, se a gente chegar numa gravadora e o cara falar que vai ter que mexer no som, vai ter que fazer não sei o que, a gente vai embora, né. E aí pintou esse dia, né. No Rio de Janeiro, a gente foi chamado por uma grande gravadora, e puta, lá na praia de Botafogo, velho, a gente ficou lá, aí chamaram a gente na sala, chegou na sala do diretor artístico lá, velho, tinha uma janela que você via o pão de açúcar atrás, você fala, meu irmão, o sonho. Os barquinhos aqui. É, a gente, a sala do cara, o cara com a puta mesa, parecia aquele, parecia aquele a coisa lá do filme, lá do Queen, né, velho, os caras lá, o empresário, o cara lá. E aí, beleza, começamos a conversar, e o cara, pô, maneiro Raimundes, cariocão, né. Maneiro Raimundes, pô, legal o som e tal, vi o show de vocês lá no circo. Mas aí, pô, tipo assim, eu acho que, pô, se o vocalista aí fazer uma aula de dicção, dar uma baixadinha na guitarra, vocês vão estourar. A gente já tava, ó, se o cara começar a falar, se a gente vai se olhar, vai embora, né. Cara, a gente se olhou, velho, todo mundo se olhou, aí foi assim, a gente levantou, falou, velho, ó, a gente não tá interessado, obrigado, valeu, tchau, e fomos embora, velho. E o cara tentou chamar, não, peraí, só um pouquinho. Não, Veja Bem, Veja Bem, né, é o Veja Bem, né, a gente chamava um show de Veja Bem, né, quando o contratante fala Veja Bem, você fala, ih, vai dar merda. Não, Veja Bem, peraí, cara, a gente foi embora, a gente virou as costas e vazou, velho. Mas tinha, tinha olheiros nos shows? Tinha, nessa época tinha. Porque ele não conheceu vocês por causa de uma fita, né, foi por causa de shows. De show, ele ia lá, um festival, Super Demo, então tinha várias bandas novas. E aí eu vi o Buxicho, o Raimundos, naquela época o Rafael, o Rafael Ramos, né, do Baba Cosme, que é o produtor da PIT, produtor do Raimundos também, né, produziu o Raimundos, e na época ele falava, ele falou pro pai dele, que era diretor da IMI, pai, o Raimundos, o Raimundos, não, não quero essa banda não e tal. E aí rolou, aí depois ele contratou o Mamonas, né. Parece que tem a mesma história do, não, não, esse cara não, mas o cara não insistiu. É, exatamente, a gente insistiu pra caralho, velho, a gente, meu irmão, a gente insistiu muito. Qual foi o ponto que, no Underground, vocês perceberam que vocês tinham ouro na mão e que vocês tinham um negócio que tava muito foda? Já em Brasília, já em Brasília, os shows da gente eram muito foda, cara. Você via aquela energia da galera, era muito foda aquilo. E quando é que vocês começaram a ter fãs que curtiam as músicas de vocês e seguiam e conheciam o nome da galera? Pois é, naquela época não tinha internet, né, não tinha essa coisa de... Era difícil você ter acesso, né. Foi ali, cara, quando a gente começou, eu fui sentir mesmo que a gente tinha fãs e coisas. Quando começou ali, quando saiu a reportagem no Jornal do Brasil e não sei o quê, aí as pessoas começaram a falar de Raimundos, assim. Por isso que esse cara da gravadora soube que vocês existiam. Eu soube que a gente existia, então eu fui lá, eu conferi e perdeu a oportunidade. Aí rolou, veja bem, vocês vão embora. Vão embora. E a partir daí? Mas o Fred já tava conversando com o Miranda. E ele falou, velho, tem uma coisa melhor pra gente, que eu acho que é o melhor caminho, que vai ser gravar com o Miranda, que o Miranda tá preparando um selo junto com o Titãs, o Banguela, não sei o quê, bababá. Então foi ali. Então o Fred, ele já tava muito seguro. Ele já sabia que ali ia ser o melhor caminho. E com certeza foi disparado, porque ali com o Miranda, com a cena acontecendo em São Paulo, porque pelo Rio, né, a gente costuma chamar, falar que o Rio é o cemitério do rock, né? Toda banda que vai morar no Rio, brother, alguma coisa dá errado, velho, sacou? E aí foi, não deu outra. E a gente, aí a coisa aconteceu por São Paulo. Vocês saem desse cara aí, do Veja Bem, e a partir dali vocês vão pro Miranda. É, aí já começa a rolar a conversa com o Miranda, e a gente faz o Junta Tribo, né, que foi no, acho que foi no final do ano, não lembro quando é que foi o Junta Tribo, mas eu sei que a gente faz o Junta Tribo, e aí já faz MTV, e aí não sei o quê, e aí já tá fechado com o Miranda. E aí a gente grava, aí vira o ano, né, 93 pra 94, e a gente grava em janeiro de 94, São Paulo. Que é o primeiro álbum. Que é o primeiro álbum. E aí ele é gravado e ele já tem uma divulgação nacional por causa de Selim, né? Já, então, vou te contar a história de Selim. Não foi assim, né? Já se ouvia falar muito de Raimundos, a gente já tava muito hypado, né, na imprensa, na galera e tal. E aí, beleza, gravamos o álbum, e o pessoal não queria, o resto da banda não queria gravar Selim. Não queriam gravar Selim, e eu falei, não, velho, vamos gravar o Selim. Mas tinha um motivo? Ah, o Rodolfo, ele queria fazer uma banda só de hardcore, não sei o quê, e eu falei, não, tudo bem, mas cara, mas o Selim tá aí, essa música é nossa, velho. Ela tem tudo a ver com o Raimundos, velho, a zoeira do Raimundos, pô, Selim é a cara do Raimundos. Pô, vamos fazer isso aí, velho, deixa essa música aí, vai que, sei lá, né? Vai que dá alguma coisa. Vai que dá alguma coisa, né? E aí, beleza. Aí a gente gravou, lançou, aí fizemos o primeiro clipe, Nega Jurema. Beleza, tocou na MTV e tal, não sei o quê, beleza. Mas as vendas inexpressivas, assim. Aí, pô, fizemos o clipe lá de Palhas do Coqueiro, depois o clipe de Beabá. Clipe maneiro, depois Rapante. E, cara, e as vendas, 10 mil cópias, 15 mil cópias. Aí a gravadora, que era assim, era um selo independente, distribuído por uma grande gravadora. E aí, velho, a coisa começou a patinar. E aí, a gente não tinha empresário na época. Foi quando o meu falecido irmão falou, olha, tem um empresário que vocês já conhecem, que era o Muniz. A gente já conhecia esse cara. Ele foi o cara que criou os girafas. Sabe a lanchonete de girafas? A primeira lanchonete de girafas é lá na minha quadra. Foi lá na minha quadra. E eu vi esse nascer e tal. E esse cara que fazia os shows em Brasília, os grandes shows. O primeiro show de rock que eu fui na vida foi num show feito por ele. que era o Rock Wave. Rock Wave. E aí eu vi Rádio Táxi. Eram as bandas da época. Era Rádio Táxi. Ah, eu vi o... Tinha o Robertinho do Recife, sabe? Metal Mania. Ele foi empresário do Robertinho do Recife na época. E aí, beleza. Só que a gente já sabia da fama dele. Que ele era meio... Não dava pra confiar muito nele e tal. Mas, cara, era o cara certo naquele momento. Foi quando o João falou, olha, vocês estão aí e tal. A coisa não tá acontecendo. Vocês precisam de um empresário, velho. Vocês precisam de um empresário, não sei o quê. Aí eu falava, fala com o Muniz. Aí me deu o telefone. Falei, velho, vamos lá. Ó, a gente sabe quem ele é. Mas a gente precisa de um cara assim que... Com essa visão. Com a visão, né? E aí fomos, fizemos uma reunião, achamos legal. Aí esse cara botou a gente na estrada, velho. Aí começamos estrada, 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 estrada. Aí a coisa começou a melhorar. Só que as vendas ainda continuavam. Porque não tinha nenhuma música estourada no Brasil, né? Foi aí quando o nosso querido Tatola, da 89, maravilhoso, que eu amo. Mandar um beijo pro Tatola. Eu devo tudo a você, meu irmão. Ele resolveu tocar na Transamérica. Selim. Tocou, uma vez. Meu irmão, no outro dia, velho. O telefone da Transamérica toca de novo. E era a Rede Nacional. E aí, velho, estourou o Selim, virou febre. E como é que vocês recebem a notícia de que tem uma música estourada nessa época? Não, porque começou a tocar e falaram pra gente, ó, estourou na Transamérica, Selim tá tocando pra caramba, Brasil tá... E as vendas fizeram assim, de 15, 20 mil copas, pulou pra 30, 50, disso de ouro. Foi assim, ó. Caralho. E, tipo, em um mês, dois meses, isso aconteceu? Exato. Foi isso. Deu um salto? Deu um salto. Era uma banda underground que tinha clipe na MTV que não tava virando e, de repente, disco de ouro. Por causa do Selim. Foda pra caralho. Selim que salvou o Raimundo. E a Selim, como é que ela foi composta? Qual é a ideia? Como é que isso aconteceu? Foi a ver, né? Lá em Brasília, a gente gostava muito de dar rolé, final de tarde, pra fumar um baseado de carro. Isso era delay, né? Dava 4, é o 4 e 20, né? Que o pessoal fala. E aí, a gente ia dar um rolé de carro lá em Brasília com o Tite. O Tite foi o cara que ajudou a fazer essa música, né? Ele também ia ser vocalista do Raimundo, mas deu o mesmo problema. Segurou o microfone assim, aí a gente saiu um tempo na casa dele, ele liberava. Foi ele que fez a capa da demo, porque ele mexia em computador na época, né? E é ele que fez a capa da demo. Você vê que é vários Raimundos com várias tipagens diferentes. A capa foi ele que fez. E aí, velho, a gente dando um rolé, não sei o que. E aí, pô, lá em Brasília é muito plano, então tem muita gente andando de bicicleta. Aí a gente tava passando, velho, e tinha uma gostosa andando de bike, assim, a gente devagarzinho fumando um basado, doidão. Aí o Tite, dirigindo, falou, olhou pra mulher, ele gostava de falar. Aí, ó, eu queria ser o banquinho da bicicleta. Aí, Neguinho, pra ficar no meio das pernas. Aí já veio, já nasceu. Aí, velho, e a gente era muito fã do Ramones, fã pra caralho. E o Ramones tem uma música, cara, que é, assim, ela é muito ruim, essa música do Ramones, que é do Halfway to Sanity, que chama Bye Bye Baby. Ou seja, o Ramones, antes da Baba Baby, como é que é? Daquele key. Daquele key, velho. O Ramones fez um Baba Baby, que a música era... Cara, era muito brega essa música. Só que ela tinha um solo. Aí a gente fez A coisa meio brega, né, e tal. Eu queria ser, e cantava daquele jeito, engraçado. E essa música, velho, e aí aconteceu, velho. Foi dentro de um carro, chapado, vendo uma gostosa. Essa é a história de ser lindo. Vendo uma gostosa, andando de bike, ela com shortinho. E a gente, cara, e o cara mandou a primeira frase. Eu queria ser o banquinho da bicicleta. Aí pronto, velho. E aí o resto da música veio, assim... Ela veio toda no carro? No carro mesmo, é. Depois a gente já veio falando, é. Pô, pra ficar no meio... E sentir o seu ano. Aí veio rindo pra caralho e falando. Aí, pô, notou que a música criou. Maravilhoso. Caralho, muito bom. Muito bom. E ela foi criada nos anos 80, Selim. Ah, nos anos 80. É, não foi na leva de 92 pra frente. E vem bombar, que é 10 anos depois? É, a leva de 92 foi Negra Jurema, o Beabá. Ah, entendeu? Essas músicas que foram as que vieram da leva, que a gente começou a compor a partir de 92. Então a Selim ficou guardada ali. Ficou guardada. E aí quando vocês voltaram... Sanidade era dos anos 80. Selim. Palhas do Coqueiro. Cajueiro. Todas essas. É tudo da época. E ficou no bolso. E quando vocês voltaram... Ficou no bolso. Quando voltou a gente... Aí na hora de gravar... Caralporte. Aham. Na hora de gravar tava tudo ali. Já tava tudo ali. Vamos refazer essas músicas aqui. Vamos tocar e tal. E aquele jeito de cantar que foi feito na gravação, meio ópera, aquele negócio muito engraçado. Da onde vem aquele negócio? Ah, a vida do Rodolfo, né, cara? A primeira parte canta meio... Meio, né? Bem romântico. Bem romântico. Aí no final ele... Porque o Rodolfo tem o maior vozeirão. Ele dizia... Eu queria... Cara, muito bom, né? Muito foda. Muito bom aquilo, velho. Muito foda. Rodolfo é engraçado demais, velho. Porra. Cara, o mais legal é que a gente fazia isso, velho, e dava risada, rindo pra caralho, assim, velho. A gente ia rir demais. E quando vocês tocaram as primeiras vezes, você lê no show antes dela estourar, como é que era a reação? A galera ria? Se divertia? É... Não. A galera... É que... Nem entendia o que tava acontecendo. É, tipo... Sei lá. A música eu não... Eu não lembro se a gente tocava ela no show. Eu não lembro. Não lembro se a gente tocava ela no show, não. Eu acho que não. Caralho. Não tocava ela no show. Foi a visão do cara da rádio de tocar. Foi. O Tatola que tocou uma vez pra quê, velho? Explodiu, aí foi. E aí, como é que vocês reagiram a essa explosão? Porque, tipo assim... Eu achei maravilhoso, né? Eu digo assim, tu é um cara que quer ter uma banda. Aí tu tá lá tentando, tentando, tentando. Daqui a pouco o negócio estoura e tá tocando nas rádios. Como é que é essa emoção que é o sonho de todo mundo que tem uma banda, né? Cara, aí sim, velho. Você fala, pô, agora sim. Agora a coisa vai... Porque eu morria de medo que a gente, sabe, morresse na praia. E eu, cara, eu sou um cara, assim, que eu não podia errar. Aliás, eu nunca posso errar na minha vida, né? Se eu errar, neguinho me trucida, né? É normal isso já. Já tô até acostumado, já. E eu não podia errar, velho. Porque, assim, eu sou um cara que, apesar de vir de uma família, meu pai com grana e tal, meu pai nunca me deu nada, velho. Você viu? Quanto tempo que eu demorei pra ganhar minha bateria? Eu comecei a tocar com 12, só foi ganhar a bateria lá com uns 15, 16. Eu tinha que ralar, eu tinha que fazer por merecer pra ter aquilo. E meu pai só me deu essa bateria e depois nunca mais me deu nada, velho. E a tua família, quando o selinho estoura, como é que foi a reação da tua família? Pô, ninguém ficou amarradão. Foi quando meu pai, pela primeira vez, me respeitou, velho. Com essa música ainda, né? É maravilhoso. Teu pai te respeitou depois de criar uma música. Cara, meu pai só foi ver um show meu, cara. Só foi ver o show Hollywood Rock, no Rio de Janeiro, porque eu paguei a passagem pra ele. Eu fiz questão de pagar a passagem pro meu pai e pra minha mãe. Que ano foi isso? Isso foi em 1996. Ah, tá. E aí, botei ele num camarote do lado do Hebertiviana. Foi aí que meu pai olhou. É, eu acho que o Rodrigo agora vai. Eu acho que ele tinha uma coisa ainda. Foda pra caralho. Ele só foi nesse show meu pai, uma vez só na vida. Mas tinha algum motivo? Não, meu pai é nordestino, só queria ir pra fazenda. Ah, entendi. Não queria muvuca, gente. E o meu pai tem um gosto musical. Tinha, né? Infelizmente, ele faleceu esse ano. Meu pai tinha um gosto musical péssimo, né? Meu pai gosta daqueles forrós, mas aquele, o pior. Aquele, o pior, não é o pior, assim, de falar besteira. Não. É aqueles forrós ruins, cara. Tipo assim, não vou saber explicar. Eu posso acabar ofendendo alguém. Não quero ofender ninguém de forró, não. Mas uns forrós, aqueles forrós ruins. Aqueles forrós de tecladinho. Sim, um midi. Tecladinho midi. É aqueles que você escuta até o barulho do... Do dedo batendo. Do dedo batendo na tecla, velho. Meu pai gosta desse forró. Cara, assim, um forrós péssimo, velho. E aí, ele não gosta. E minha mãe, que era a vertente boa da música. Minha mãe que trouxe... Mas vocês misturaram, né? Os lances. Sim. E dentro desse forró ruim que meu pai gostava, aí, às vezes, pintava o Zenilton, né? Que aí, gente, só capim canela. Só capim canela. Sacou? E eu adorava. Na hora que vinha esse forró, eu me amarrava. E o Rodolfo, simultaneamente, ele também escutava na casa dele. E aí, quando a gente se juntou, a gente viu que a gente tinha isso em comum. O Zenilton, que a gente gostava do forró do duplo sentido. O Sandro Becker, né? Que cantava... Julieta tá me chamando. Não sei se você vai lembrar. Sandro Becker. Aí tinha o... Cara, só que a gente gostava de ir no sentido... Não no duplo, né? A gente sempre cantava o palavrão mesmo. A gente não ficava rodeando pra falar uma coisa engraçada, né? A gente tinha... O Raimundo era pé na porta mesmo. Naquela época, o palavrão, ele era bem censurado, né? É. Televisão era foda. E pra vocês... Fomos censurados durante muito tempo. O Selim foi censurado, apesar de ser nomes científicos, né? Anos, imagina. Era censurado, total. Na rádio tocou censurado? Quando esse cara tocou a Selim? Tu lembra disso? Não, não. Tocou. Tocou completa? Tocou completa. Foda. Mas a gente foi censurado em show lá no sul. Lá no sul, lá em Santo Ângelo. Aham. E é quase que a gente não toca, velho. O prefeito da cidade brigou com o cara da rádio, por causa que eles jogavam carteado lá. E aí, numa conversa lá, briga de poder, né? E o cara falando, não, você fica tocando aquela música daquele Raimundo lá, você não pode mais tocar essa música. Aí o cara, seis horas da manhã, tocava lá no Selim, né? Pra acordar a galera. Pra acordar a galera. Aí no dia do show, velho, a gente tava lá, né? Aí a gente desceu pro hall. Aí o produtor falou, ó, tá sujeira. Olha esses caras. Tinha uns três, quatro caras paisando ali no jornal, assim, ó. Olhando pra gente, assim. Era tudo policial, velho. A paisana. Fazendo pressão mesmo. Aí, na hora de ir pro show, tinha uma blitz. Né? E mó trânsito, tudo parado, uma blitz. Aí falou, galera, faz o seguinte. Desce da van. E vão andando como se fossem pessoas normais, entendeu? Aí a gente passou pela blitz a pé. Indo junto com o público. E a van ficou. Aí os caras deram dura na van. Os caras... É... O show foi proibido pra 18 anos. E a gente foi lá e tocou e... Sem censura. É, fomos censurados. O que era foi isso? Isso foi... 94. 94, é. 94, cara. E aí... O Raimundo diz assim, é... No segundo disco, né? O La Vó Tá Novo. É... Foi bem engraçado. Porque... É... A gente queria lançar... Quero ver o Oco, né? Pô. Segundo o álbum, a música de trabalho era que eu vejo o Oco. E a gravadora é desesperada. Não, vamos lançar Minha Prima. Vamos lançar Minha Prima. Só que tem um buceta. A última frase da música é buceta. Não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Aí, beleza. Aí a gente lançou Quero Ver o Oco. Lógico, né? Essas músicas mais pesadas, elas têm um delay. Pra elas pegarem. Entendeu? Ela tem... Até as pessoas entenderem a música e depois ela vem com força total. Só que a gravadora, nesse... Nesse... Nesse ato, ela já lançou logo... Sem a gente... Sem a nossa permissão, lançou a Minha Prima. E aí eu falei, velho, não vai dar certo. Não deu outra. Não tocou em rádio nenhuma. E Eu Quero Ver o Oco veio atropelando, velho. Quando veio, velho. Nossa, tocou em tudo quanto é rádio. Mas quem é que foi o primeiro a bancar Eu Quero Ver o Oco? Não, a gravadora. A gravadora. E a gente. E a gente bateu o pé. Eu quero... A primeira música é trabalho. Quero Ver o Oco. Tem que ser Eu Quero Ver o Oco. Não sei o que. Vamos trabalhar. E aí rolou, velho. Pô, 89 fez a coisa... Explodiu, Eu Quero Ver o Oco, né? Virou o hino do Raimundo. O hino, assim... O Raimundo tem dois hinos, né? O hino... O hino radiofônico, que é Mulher de Fases. Isso aí é... É incontestável. Mas o hino... O hino moral do Raimundo é Eu Quero Ver o Oco. Do primeiro CD pro segundo. O primeiro CD é aquele da banda que tá começando agora. Tem aquela energia. É meio despertencioso. Foda-se. Vumba que vai dar. Foi gravado assim. É, aí Selin explode e aí meio... Puta, agora é uma banda. Agora a gente tem que fazer um segundo álbum. Existiu pressão no segundo álbum entre vocês? Então, entre a gente não. A gente... Sei lá, a gente tava com muito gás. E aí... E já tinha umas ideias. Já tinha Tora Tora. O... Eu vou até revelar aqui. Não sabe mais. O riff de Tora Tora é o riff de Sanidade. Só que... Dropado e tocado de uma forma diferente. É o mesmo riff. O outro é... É o mesmo riff. Só que a gente modificou e fez Tora Tora. E aí... No segundo CD, as músicas começam a ter uma cadência, né? É. Que no primeiro é sempre... É, mais hardcore. Não, aí foi quando a gente já começou a ter mais influências de bandas mais pesadas e tal. E o lance mais rapiado, né? Você vê que tem o... Tem o... Cabeça de bode, né? Que tem a parte... Cabeça de bode é foda. Que tem o rap. O rap, inclusive a participação do X, que é um cara foda pra caralho. O rap é do Câmbio Negro e tal. E já tinha essa coisa do mais pesado, do dropado. Eu gostei... Eu gostei... Quando eu aprendi que o Alf, né? Inclusive o Alf do Rumbora, que me mostrou, né? O drop D, né? Como que tocava em drop D. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei por aquilo. E que ano foi esse segundo álbum? É, 95. E engraçado, porque o drop D, ele vem depois muito forte com o New Metal, né? Nos anos 2000 ali. Da onde vocês pegaram essas referências do... Foi o... Como é que é o nome daquela banda? Eu tenho esse problema. Quando eu quero lembrar uma coisa... Helmet. Ah. Eles só tocavam dropado. Aham. Foi quando ele... E eu acho que o Black Album tem alguma outra música ali que é dropada. Uhum. Foi... E nessa época o Alf já tinha me mostrado. E eu já comecei a brincar. Mas não pro primeiro álbum. No segundo eu falei, não. Vamos já trabalhar. Cabeça de bode é dropado. Quero Ver O Oco. Tora Tora. E Esporrei na Manivela. Já eram músicas dropadas. Pô, eu lembro que eu acho que a primeira música que eu conheci dos Raimundos foi Esporrei na Manivela. Porque tinha uma galera na minha turma. É que eles tinham banda. E eles ficavam cantando Esporrei na Manivela no meio da aula. Que é já uma música que eu cantava quando eu era moleque. Entrei no trem Esporrei na Manivela. Cobadão. Filha da puta me jogou pela janela. Caí de quadro. Esse é o original. Tá vendo? Uma, dois, três. O delegado tinha cara de viado e me mandou tomar um cu. Tomei no cu, mas tomei no cu. É tipo... A festa da dona Aurora começa a zero hora. Piroca dentro, piroca fora. Essas músicas são bobas demais. E aí, cara... E eu assim, eu tava... Até escroto falar isso, mas... Esporrei na Manivela. Eu fiz cagando, né? Eu gostava de levar o violão pro banheiro, cara. O escroto é maravilhoso. Cara, velho, que som, velho. Que som dentro do banheiro, né? Então eu sentava lá, pegava o violão, aí dropei. E aí fiz o riff. Entrei no trem, esporrei na Manivela. Aí foi assim que nasceu. Aham. E aí eu... Nasceu de uma... O selinho surgiu do chapado do carro e ia sair do seu cagando, cara. É, nasceu... É, cara. E aí eu lembro que esses caras ficavam cantando, esporrei na Manivela, na aula. E eu ficava... Que porra é essa? Que loucura é essa? E aí eu fui atrás. Nem lembro como que eu fui atrás, porque na época era... De internet? Pra mim isso foi 2001, eu acho. Que eu tava na escola, tava na sexta série. Ah, tá, isso foi depois. É, porque eu sou de 89. Então eu peguei depois que eu fui entender. E aí tinha outra que eles cantavam muito, que era Deixa Eu Falar, da Liberdade de Expressão. Aquela. E eu gostei pra caralho também. Eu não lembro se foi depois no Casar, que eu comecei a baixar as coisas e comecei a entender o que tava acontecendo. Mas é o segundo CD, então ele vem com essa cadência, mais o riff. Aí eu ia te perguntar, e da onde que vem as influências de meter um scratch e um rap? Porque parece que eles viram o que tava pra acontecer na música, né? No mundo. Não, e acho que já tinha coisa do Planet, né? Acho que o Planet... Isso, é verdade, pô. O Planet, que tinha o Zé Gonzalez e tal, isso aí meio que influenciou a gente. Ah, foi do Planet, já teve muito do Planet. A gente achou legal botar uns scratchzinhos e tal. Ah, foda. E por causa do X também, né? O X, né? Por causa do câmbio negro. Não, tem que ter uns scratch, né? O X aqui vai ter que ter um... Vamos misturar isso com o Rock V do Planet. Foda pra caralho. Aí a segunda, o que que estoura da segunda? Eu quero ver o Oco. Aí, beleza. Aí lançaram lá a minha prima, que deu errado, né? Isso, aí... A gente chegou a gravar uma Angélica, mas não foi pro ar. Por causa da porra da bolsa. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí veio a Soicei, né? A Soicei já... A gente queria fazer assim, ó. Quero ver o Oco, a Soicei. Depois o resto é... Vê o que acontece. É lucro. E aí a Soicei vem maravilhoso também, né? Que aí estourou pra caralho. Fizemos um puta clipe, puta produção, gastou mó grana. Só a cena que a gente tá lá tocando, acabou com a grana do clipe inteira. Depois a gente teve que ficar improvisando a imagem. A gente, tipo, num chroma key surfando, aquela coisa ridícula. A gente numa lanchonete fake e tal. Mas foi assim. Aí o segundo álbum, tipo assim, a selinha estoura no primeiro e aí vocês têm agora uma régua pra se manter naquele nível, né? É. Aí vocês fazem esse álbum e dá certo de novo. Dá certo de novo. E estoura. E a sensação é o quê? Como é que é nesse momento? Não, aí a gente faz estoura, a gente faz o Monsters de novo, né? Faz o segundo Monsters, né? Que foi pra abrir pro Iron Maiden, que foi o que explodiu, né, cara? Foi o melhor Monsters que a gente fez. Foi o segundo, não, o primeiro foi uma bosta. Tivemos vários problemas de som e tal. Então essa história é até engraçada. Não sei se dá tempo pra contar. Claro, ilimitado. É que é assim, né, velho? A gente foi... A gente passou o som com o portão quase abrindo já. Então meio que abriu o portão. Então já juntou uma galera ali na frente e a gente passando o som. E tava maravilhoso, perfeito, né? Eu tava com o meu amplizinho, o Canis com o amplizinho dele lá, não sei o quê. A gente passou o som, tava maravilhoso, beleza. Na hora do show, velho, quando a gente chegou pra tocar, meu, tinha uma parede de meteoro assim, ó. Unificadores, meteoro da outra banda e tal. Beleza. Aí montaram o nosso set na frente. Beleza. Aí quando foi começar o show, na Negra Júnior, minha primeira música, né? Faz um tan, né? Quando fez tan, velho, o som do baixo... Meu irmão, eu nunca escutei algo tão alto na minha vida. Eu falei, o que que tá... Cara, aí banana... Uma barulheira assim, ó. Caralho, a gente passou o som, velho. Tava perfeito o que aconteceu aqui. E aí, meu irmão... A gente tinha meia hora de show, né? Eram oito músicas. Cara, a gente tocando. A gente só foi... O som só foi melhorar em puteiro e João Pessoa, que era a penúltima música. Foi o show inteiro. Foi a única música que eu relaxei no show e foi legal. A galera curtiu e depois tocou o selinho e foi legal. O que que tinha acontecido, velho? Antes de entrar no palco, o cara da Meteoro chegou no caniço. Ele falou, e aí? Você tá vendo aquela parede lá? Você não quer usar, não? Aí o caniço, quero, quero. Beleza. E não avisou ninguém. O cara meteu oito amplificadores no talo, velho. Ou seja, quebrou as nossas pernas, né, velho? Caralho, velho. Esse é o Monstro de que ano? É o primeiro, 94. Eu acho que tem... Bota no mudo aí. Tem as imagens desse show aí. Eu já vi bastante esse show. Eu não sei se... É o segundo Monstro de que ano foi? 96. Eu acho que o que mais tem imagem é o de 96. É o de 96? Eu tô com a Bermuda Rosa. Bermuda Rosa. É o show. Foi o show do Raimundo. É o que tem aqui na Toratora. É. É isso. É isso. É o 96. Esse show foi assim. Esse é foda. A gente já tava com mais conhecimento de palco. Experiência. De festival também. É isso aí. É o 96, né? O outro não tem. Esse é o top. Esse foi foda. A turma tá vendo essa cena aí? Colocar pra eles aqui agora? É. Aí deixa no mudo mesmo pra não... Cara, isso aí foi foda, ó. Esse show foi muito foda. Camisa do Sepultura. É. Cabelão. Olha lá, o Fred com a camisa do Turculô. Cara, a sensação de tocar pra uma multidão é um negócio que poucas pessoas sentem, né? E tu tem a... Olha lá, a galera pulou. A gente tava ali. A gente tava com a plateia ganha ali. Foi massa ali, velho. Esse foi o show. Esse foi o show. Cara, que foda. Vou ter que assistir depois esse show de novo. Foda pra caralho. Aí, então, vamos seguir a cronologia da história? Tamo no segundo CD. É. Aí essas músicas dão certo, estouram. Foi perfeito. Vendeu 250 mil copas na época. Era bom. Uma banda de rock pesado que nem a gente. Tamar que bom, né? E vocês lá dentro? Vocês eram tudo moleque, né? Querendo se divertir e tal. Daqui a pouco o negócio começa a tomar forma. Vocês tão tocando festival. Como é que isso altera a relação entre as pessoas? Que eram só moleques se divertindo. Daqui a pouco viram um negócio profissional. Tem o negócio do ego. Viram os rock stars. Como é que isso afeta, meu? Ah, todo mundo. A gente era muito louco, né, velho? Aí... Mas, assim, a gente brigava muito. Brigava muito. Mas a gente era muito amigo. Então a gente brigava, mas depois a gente voltava. A gente era amigo. Sempre. Sempre foi assim. Eu acho que o Raimundo, assim... A coisa parou mesmo. Quando a gente parou de brigar, mas não se falava mais. Ficava aquela coisa, cada um no seu canto, entendeu? Foi quando perdeu... Quando acabou o diálogo, assim. Quando, né? Virou só vamos tocar e depois não se fala mais. Exatamente, é. Mas teve um problema também, cara. Que a gente nunca teve uma administração pessoal da banda, sabe? A gente nunca teve um empresário que cuidasse dos indivíduos da banda, sabe? Um cara que chegasse cuidado, não, velho, ó. Tá ficando tenso aqui. Eu acho que tá na hora de a gente dar um tempinho, né? Vamos respirar. Vamos dar umas férias aqui. Não, cara. A gente foi um disco atrás do outro. E a coisa, velho, ficou tão... Machucou tanto a gente, né? Espiritualmente. Que, velho, implodiu, né? 2001. O Rodolfo não aguentou mais. Saiu fora. Porque senão ele ia pirar e tal. Mas tu acha que, de alguma forma, esse caos, ele foi importante pra criar uma arte tão foda? Entende o paradoxo do artista... Eu acho que sim, com certeza. Se a gente não tivesse feito da forma que a gente fez, um atrás do outro, a gente teria perdido essa... É porque é muito... A história dos anos 90, eu acho que, como as décadas, né? Os anos 80 foi uma febre. Depois passou, né? Isso aí é público e notório, né? A febre, como foi nos anos 90, não voltou mais. O ano 2000 teve ainda, mas não tinha a mesma força. E já 2010 pra frente, aí, velho. Ah, ele desandou. Ele desandou tudo pro rock, assim, eu acho. Como mainstream, né? Sim, claro. Então, a gente, cara... Acho que era o que tinha que se fazer mesmo. Era ali aproveitar aquele momento, porque senão... Eu digo assim, tu acha que o caos que rolava entre os indivíduos, o psicológico abalado, o pessoal meio mal, meio... Você entender? Ele contribui pra fazer uma música foda? Eu também acho. Eu acho que, de certa forma, contribui. Contribui? É foda, né? Contribui um pouco, porque... Às vezes você tá puto, ou rola aquela coisa competitiva, sei lá, não sei o que que é. Eu acho que acaba, de certa forma, ajudando, assim, né? Canalizando o riff. É, exatamente. Você quer mostrar uma coisa foda. Você quer vir com uma coisa foda pra mostrar o teu valor, né? Aham. Então, isso acontece, assim... Pelo menos na minha parte, eu sempre trabalhei pra fazer coisa pra caralho. Eu sempre gostei demais. E foi quando eu comecei a compor em casa, né? Que eu comprei um Tascanzinho de oito canais. Em 95, eu comprei. Aí eu comecei a compor bastante. Eu comecei a ter bastante riff, bastante ideia. O solo foreves, cara, tem muita coisa minha ali, assim, que veio de mim ali. Como é que tu explica a criatividade? O que que tu acha que é esse evento que só o ser humano consegue ter? Onde é que vem essa capacidade de sentar e ficar compondo coisas e inventar coisas? Ah, cara, eu acho que as pessoas nascem pra isso, cara. Tem gente que nasce. Não adianta você estudar ou tentar, não sei o que. Não adianta, velho. Você tem que nascer pra coisa. Aquilo tem que estar dentro de você. Você tem que ter aquele espírito, aquela coisa que... Puta, você gosta daquilo. Você se mata por aquilo, né? Porque eu pulei de cabeça. Eu não tinha plano B. Tanto que antes do Raimundos acontecer ali, já em 92, eu tava num desespero. Porque medo de voltar a tocar por causa do ouvido. Mas eu não tinha outra coisa na minha vida pra fazer. Eu tentei. Tentei estudar. Tentei trabalhar. Mas eu não nasci pra isso. E como é que funcionava pra ti a composição? Ela vinha no banho? Ela vinha o dia inteiro? Tu ficava estourado? Vinha no banho, vinha numa frase, vinha num... Quer ver? Ó, opa, peraí, caceta. Né? A gente tava fazendo um show na Praia da Pinheira. Que é ali perto do Guarda do Imbaú. Um lado é a Guarda do Imbaú, do outro lado é a Pinheira, né? A gente foi fazer um show lá e tal. E aí tinha o motorista da van, que é o Rubão. Não tem nada a ver com o Rubão do Charlie Brown. O Rubão, que era uma figura e era um coroa que... Pô, ele foi da polícia há vários anos, né? E era massa a gente viajando à noite e ele contando as histórias dele, né? De polícia. Pô, eu tava ali, não sei aonde, não sei o quê. Aí eu falei pro cara, opa, peraí, caceta. Não é assim, não sei o quê. Todo final de frase ele falava, opa, peraí, caceta. Não é assim, cara. E aí um dia eu tava tomando banho e falei, cara, opa, peraí, caceta. Aí eu cheguei, rodou, velho, a gente tem que fazer uma música que fala, opa, peraí, caceta, não sei o quê. Beleza. Aí nesse show da Praia da Pinheira, aí depois do show, né, velho, infestou de gente no camarim. E aí veio uma mulher assim, velho, pra cima de mim e tal. A mulher veio me acuando assim, só que ela era assim, ela era bonita e não era, sabe? E aí o Rubão veio me salvar, né? O Rubão chegou assim, né? A mulher veio pra cima de mim, o Rubão chegou, afastou ela e falou, Digão, Digão, essa mulher aí, ó, ela gosta de saco grande, que quando balança enche o cu de terra. Eu falei, pô, pra que pariu, o Rubão, isso é muito bom, velho. E aí a gente chamou o Rubão e é ele que fala no disco, é ele que gravou. Vai lá, Rubão, fala isso, ó. Ela gosta de saco grande, porque quando balança enche o cu de terra. Opa, peraí, caceta. Cara, maravilhoso. Aí a música foi feita em cima disso, né? Então a tua mente tava 100% voltada pra encontrar tudo que ela pudesse no mundo pra criar uma música. Exatamente. Era isso que a tua mente tava assim o tempo inteiro. Exatamente. Ah, do Rodolfo também, né? Sim, da galera toda. Sempre ali. Ué, o Quero Ver O Oco nasceu, cara, do Beavis and Butthead, assim. Eu via MTV, né? E aí toda vez que via um clipe legal, de banda legal, ficava o Beavis and Butthead no sofá. Yeah! Aí eu falei, caralho, a gente tem que fazer uma música Beavis and Butthead. Que eles vão curtir. É, tipo assim, imagina, vai tocar essa música e o Beavis and Butthead vai subir no sofá e falar, yeah! Que vai bater a cabeça. Com essa ideia, eu desci do meu quarto, no flat que a gente tava, pra gente ir pro estúdio compor. Eu já desci e falo, galera, hoje a gente vai fazer uma música Beavis and Butthead. Aí neguinho assim, comendo um café, como assim Beavis and Butthead? Não, velho, hoje a gente vai fazer uma música e eles vão falar, não sei o quê. Cheguei no estúdio, primeira coisa, eu dropei a guitarra. E aí já, can, 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 não sei o quê. Aí o caniço foi lá no microfone, e eu fazendo o riff e ele, eu quero ver o Oco. Caralho, velho, o Rodolfo veio lá do outro lado da sala. Puta que pariu, o que que é isso? Não, o que que foi? Faz de novo, eu quero ver o Oco. Aí, tan, nan, 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 tan. Pronto. O resto veio. Ah, vamos falar do quê? Vamos falar da capotada do caniço. Capotou e foi ao cinema. Essa história é real, né? Como é que é essa história? Lá nos anos 80, quando eu tirei carteira, meu pai emprestava a caminhonete. Aí eu carregava todo mundo na caminhonete, né? Ela tinha capota em cima, tinha capota traseira de fibra. Então eu enfiava os malucos, tudo aí combinou de ir ao cinema. Eu tinha a caminhonete e o caniço tinha o Fusca dele. E aí eu fui com a galera primeiro, levei o... E o caniço ficou de ir com o Rodolfo e com mais um amigo nosso. Aí beleza, a gente chegou primeiro no cinema. Aí cadê o caniço, cadê o Rodolfo? Não, não chegaram ainda. Ah, tá, aí entramos. Aí estamos lá vendo o filme, né? Falei, ah, relaxei, né? Tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu tô lá no cinema, assim, maior silêncio, assim, passando o filme, maior cena, tal, maior silêncio. Daqui a pouco eu escuto, assim, a voz do caniço. Digão! Aí eu... Ah, é o caniço. Tô aqui, caniço. Digão! Tô aqui, ele. Aí ele fala assim, maior silêncio. Aí ele fala, capotei o carro. Meu irmão. O cinema inteiro, velho, rindo, velho. Aí eu, caralho, velho, tô aqui, caniço. Aí o caniço chegou perto de mim, aquele todo cheio de graxa e não sei o quê. Ele tinha machucado o queixo, velho. Falei, o que aconteceu, velho? Sinal Rodolfo a dirigir e capotei o carro. Meu irmão, o caniço foi o seguinte, bro. Lá em Brasília, onde a gente mora ali no lago, tem uma ponte. E aí depois você sopra a Asa Sul. E aí quando você chega na Asa Sul, que tem a pista da Asa Sul, tem uma curva e do lado tem uma grama. E não tinha guarda-reio na época. Aí o caniço, né, com fusquinha dele, azul calcinha lá, meteu a terceira, fez a curva, aí o carro rabiou, rabiou pro outro lado e desceu o barranco de grama, né? E aí ele foi descendo. Aí quando chegou lá embaixo, que o barranco faz assim, travou. Aí o carro capotou e saiu arrastando assim, na volta de cabeça pra baixo. Assim, eles não machucaram, assim, né? O Larai, o Marcelo bateu a cabeça, mas o Rodolfo e o caniço não. Então, aí tiveram que quebrar o vidro traseiro, porque as portas não abriam. Aí saíram do carro, né? Aí, puta, o povo parou pra ajudar, não sei o que e tal. E aí foram desvirar o carro. Aí o caniço lá fazendo maior força, né, pra desvirar o carro. Aí conseguiram desvirar. Só quando o carro desvirou, velho, o carro virou e deu um upper no caniço. Tum! E aí machucou, assim, e o seu Rodolfo me contando, velho. Eu cagando de rir, velho. E aí eles desviraram o carro, aí o caniço deu na chave, o carro pegou e foram pro cinema. O cara chegou de boa. O que é que ele matou a mãe e foi ao cinema? Aí o caniço capotou o carro e foi ao cinema. E aí a letra é sobre isso. E a letra fala da capotada do caniço. Tipo assim, né, de uma forma bem... É uma exagerada, cômica. É, cômica. Isso aqui é isso aqui. Que é a especialidade do Rodolfo, né? Contar a história de um jeito muito engraçado. Porra, que foda. E aí ele falou também do pai dele, né? Do Opalão, do pai dele de um Opala, que uma vez ele prendeu o dedo na porta e o velho Manel ficou rindo dele, porque achou engraçado. Então ele pega esses flashes da vida dele e vai incorporando. E mistura e faz um caldeirão de histórias. E faz um realismo, um caldeirão de histórias. Foda. Você vê, o Raimundo, ele conta muitas histórias numa música só. Várias histórias, fragmentos que formam uma história. Que foda. Essa foi a história do Eu Quero Ver, Oco. Puta, que foda. Estou muito feliz de estar fazendo isso aqui. Porra, pra mim é muito importante. Que massa. Caralho, foda. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Terceiro CD, a gente está no segundo, né? Que foi, eu quero ver. Terceiro CD, ele já dá uma... Ele não é bem um CD. Não, o terceiro é o Sexta Básica, né? Ah, o Sexta Básica, isso. É a falta de um CD, né? Isso. A gente, pô, era obrigatório todo ano lançar uma coisa. Então, em 96, a gente não tinha, não tinha música pra lançar um CD, não tinha ideia. O que a gente vai fazer aqui? Ah, vamos lançar. Aí eu falei, pô, vamos lançar aí uma compilação de um CD, um home video, que na época estava tendo home video. Eu falei, não, a gente precisa ter um home video, né? Que era VHS, não tinha nem DVD na época ainda. E eu falei, pô, a gente podia fazer uma história, porque a gente fazia um desenho, que era muito engraçado, velho, que eu faço até hoje, né? Eu fazia o desenho dos quatro e ficava muito engraçado. Eu falei, velho, isso aqui é a cara do Angeli. Pô, imagina o Angeli fazer, tipo, um desenho do Raimundos feito pelo Angeli, né? Pô, cara, ideia boa, a gente fazia um boxe. Eu falei, aí podia chamar Sexta Básica, né? Caralho, Sexta Básica. Eu que apelidei, eu que botei o nome, Sexta Básica. E aí foi, aí a gente fez uma compilação com música ao vivo, regravamos Puteiro, aí gravamos Infeliz Natal, porque era um boxe pro Natal, né? Aí gravamos a música do Filho de Mengele, que é o Infeliz Natal. E o que mais que tem naquele CD lá? Ah, tem Papô no Que Dói, que é uma música inédita. O que mais que tem desses dias que eu não lembro? Assim de cabeça eu não vou lembrar. É isso, aí fizemos um boxzinho pra ter alguma coisa pra lançar. Ele era pra cumprir tabela ali. Cumprir tabela, é. Aí que vem o quarto, né? Aí vem o quarto, que é o Lapadas 97. E esse eu gosto pra caralho. Eu tava, inclusive, dando uma pesquisada, eu vi que esse não virou tanto, né? Não. Ele não tinha um hit, não tinha um hit. Começava com Andar na Pedra, tem Wipeout, é desse, né? Wipeout. Putz, esse CD é bom pra caralho. Não, ele é bom. O que mais que tem lá? Ah, o Andar na Pedra, Baile Funk, Wipeout, tem Crumes O'Dame, tem aquela Destrói o Carro Novo. Eu não lembro o nome das músicas todas. Tem, ah, Poquito Mass. Isso. Tem a versão de Oliver's Army. Tem Pequena Raimunda. Ah, é, então essa foi a que virou. O Reg do Maneiro ia entrar nesse CD. Mas o produtor não curtiu a ideia. O Reg do Maneiro ia ser o selim desse CD. Ele ia salvar esse CD, o Reg do Maneiro. Mas não entrou, porque ele achou que era, situava demais com o CD. Mas ele, o produtor gringo. Mas ele não entendeu, cara. Ele não entendeu que a gente era assim. Pô, era o produtor gringo que fez esse? É, já era o segundo, né? Ele produziu o Lá Vô Tá No Ovo, o Mark Dinley. Produziu o Lá Vô Tá Novo e ele voltou pra produzir o Lapadas. Mas como é que é pra um produtor gringo entender o que tá acontecendo no Brasil? Meu irmão, era muito engraçado, porque ele... Quando a gente foi pros Estados Unidos... Porque esse, o Lapadas, a gente chegou até a ensaiar nos Estados Unidos. Ele foi todo gravado, mixado nos Estados Unidos. E aí, cara, a gente destruía as pessoas, né, velho? A gente chegava lá, a gente chegou nos Estados Unidos, o Mark Dinley tava todo esportista. Jogando tênis de manhã, não sei o quê. Porque, irmão, final do disco, tava o cara assim, velho, com os cabelos esgruviados, tomando café, cheio de olheira, assim, já... Eu não aguento mais esses caras, velho, porque a gente... A gente não era uma banda profissional, a gente era muito amador. Então a gente demorava a gravar, a gente fumava muita maconha, a gente era muito louco, né? E aí ele, cara, ele, assim, a gente direcionava ele muito. Tem até uma história engraçada que foi o... Porque eu não tava feliz com o som da guitarra quando eu fui gravar o Lapadas. A gente tava usando o amplificador Marshall com a guitarra e não tava dando o som que eu queria. Foi quando eu... O Guiminha, que era nosso técnico de som, Ele é amigo do Marcelo Gomes, que foi o técnico do Steve Vai. E morava nos Estados Unidos e trabalhava pro Steve Vai. E aí o cara foi lá no estúdio e tal. Aí eu falei, pô, cara, não tô feliz com esse som de guitarra. Aí ele falou, velho, eu tenho um negócio aqui que vai... Você vai gostar. E foi quando ele... Eu não quero me alongar muito. Foi quando ele pegou e trouxe o simulador de guitarra. Eu nunca tinha ouvido falar de simulador. Aí ligou o... O Sans Ampli num simulador, que é da Palmer. E aí rolou, botou, ficou um puta som. Só que o produtor ficou puta. Não gostou, não. Ele queria o negócio mais leve? É, mais cru. Não, ele queria o som cru, de ampli, não sei o quê. Ele não gostava de simulador. Aí foi quando... Só que, velho, o som ficou foda, velho. Puta, aí ficou o som que eu queria. Aí foi o som de baile funk. Aí, pô, eu insisti, ele ficou puto, sabe? Eu tinha as bandinhas que eu tive na minha vida. Eu sempre falava pros caras pra gente abrir o nosso show com baile funk. Quando eu cobri baile funk, eu vi. Isso é uma música de abertura. Pois é, foi a turnê do Lapadas, foi baile funk. Era a música que abria. Puta, é incrível. Aquele negócio... Essa, puta, essa aí eu acho que é a minha preferida, assim, dessas de riff, assim, é a que mais me deixa com vontade de sair chutando tudo. Baile funk, é. Baile funk, cara, ela... Na hora que entrava... Cara, você via a galera, pelo amor de Deus, era muito bom. Foda pra caralho. Então, essa aí, qual foi a música que mais bombou desse álbum? Foi a Pequena Raimunda? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma bombou. Mas a Pequena Raimunda não... Rádio não, não teve rádio. Foi um disco muito difícil, porque a gente só trabalhou ele em show, a gente só tocou, só fez show. Agora, não teve nenhum sucesso radiofônico, não teve nenhuma... A gente foi pouca TV, porque não tinha música pra fazer na TV. Vai chegar lá e tocar, andar na pedra, na chucha. Então, qual era a ideia de vocês, quando vocês fizeram o CD? Vocês queriam fazer algo pra virar, ou vocês queriam tocar o que vocês queriam tocar? Não, a gente queria sair fora do engraçadinho. Foi a época que eles falaram, não, velho, vamos fazer um disco hardcore, punk rock, escuro... Rodolfo falava isso, quero fazer um disco que é Cruz ou Adames, né? É... Música, assim, cacete mesmo, então... Mantinha aquela ideia de, vamos fazer uma dessas músicas ser de rádio, ou meio que foda-se rádio, vamos fazer o que a gente quer fazer? É, vamos fazer o que a gente quer fazer. Era essa a ideia desse. A gente não pensou nenhuma, assim, ah, não, essa aqui vamos fazer, essa aqui vai ficar legal, essa vai salvar o disco. Aham, saquei. Não, mas foi, acho que... E a gente tinha, sei lá, a gente tinha uma certa moral nessa época pra fazer isso, pra fazer o que a gente queria. A gente já tava com esse... Nessa posição. E, cara, foi um disco que, assim, apesar de não ter vendido tanto, ele vendeu bem, assim, tipo assim... O Lavouta Novo, na época, vendeu 250 e o Lapadas vendeu 200. Um pouco menos, assim. Mas sabe como é gravadora, né? Gravadora que é sempre explodir, né? Mas isso era uma coisa nossa mesmo. A gente tava tendo muita banda parecida com o Raimundo. Muita banda querendo fazer coisa engraçadinha, não sei o quê. A gente não, pelo amor de Deus, vamos sair fora disso. Foi a forma que a gente fez pra desviar. Nesse meio tempo, surgem os Mamonas, né? O Mamonas, não, no 97, não. O Mamonas já tinha até morrido. Eu tinha. Quando os Mamonas surgem, como é que vocês interpretam isso? Porque eles vieram, eles pegaram o engraçadinho e transformaram em engraçadão. É, é. E tiraram o palavrão e fizeram a coisa... A gente viu, eu falei... Não curtiam muito na época? Não, cara, é assim... Era uma música que era pra criança, né? Não era pra gente, não era pra gente... Sei lá. Eu achava legal, sempre respeitei. Nunca achei ruim e tal. Mas assim, os caras se deram bem, né? Viveram um milhão. Tudo bem, tá tudo certo. Eu... Invejinha branca. Tipo assim, eu nunca desejei o mal deles, jamais. E, porra, os caras têm um mérito. O Dinho era foda. O cara é um showman, né, velho? O Dinho era foda pra caralho. Realmente era um cara muito comunicativo. Ele era um cara que desenvolvia muito bem. Ele tava ali. Vocês compartilharam um palco, camarim, alguma coisa? Não, cara, a gente... Eu encontrei... Eu só encontrei com os Mamonas na feira de música. De instrumentos. Lá no Center Norte ali, que tinha sempre. Foi a única vez que eu encontrei com eles. O Raimundo não fez show junto com o Mamonas. Eu não lembro. Nem festival? No Planeta Atlântica, vocês não tocaram junto? Não, cara, a gente não lembro. Se a gente tocou em um festival, eles foram em outro dia. Ah, saquei. Mas eu não lembro de estar no mesmo show e ver o show do Mamonas e estar aí no palco e ver eles tocaram. Eu nunca vi. Eu só encontrei com eles lá, tudo fantasiado, com aquela... Eles tinham acabado de chegar em Los Angeles, que tinham... Aham, aquelas roupas que eles compraram, né? É, que eles tinham mixado lá e tal. Eu não cheguei a... Mas conheci, o Dinho foi super... Digão, não sei o quê, sou teu fã e tal. Pô, Caledinho, puta e tal. Que foda. Foi massa, velho. Foi a única vez que eu encontrei com eles, pessoalmente. Aí depois do Lapadas vem o Sonho Forever, né? Aí vem o Sonho Forever. Aí a gente falou, puta, vamos fazer um disco ensolarado. Vamos fazer um disco. Porque quando a gente lançou o Lapadas do Povo, logo no lançamento teve o lance de Santos, né? E aí foi, pô, era show de lançamento do Lapadas. O que que é essa história? Do clube do Regatas, que teve aquele acidente, que morreram oito jovens. Não foi durante o show do Raimundos, foi após o show do Raimundos. Só pra lembrar pra galera que não tá ligado. Não foi durante o show do Raimundos. Foi na saída do show, que a produção lá fez mal feito e deixou só uma saída. Aí aglomerou, a galera empurrou, aí deu merda. Caiu a grade, né? É, quebrou a grade, aí morreram por asfixia mecânica. Foi uma merda, velho. Isso aí foi uma coisa que até hoje me dói quando eu lembro, sabe? Isso foi entre o Lapadas e o Sonho Forever? Isso foi antes do Lapadas. Antes do Lapadas. Gravou Lapadas, lançando Lapadas. Ah, o show de divulgação do álbum. É, o show de divulgação do álbum. E como é que a notícia que isso tinha acontecido chega em vocês? A gente tava no camarim, amarradão, porque o show foi maravilhoso. Foi maravilhoso, lotado. Puta, show foda. A gente, cara, feliz pra caralho no camarim. Daqui a pouco entra o rodeo, ó, a galera, deu uma merda na saída. Aí ele voltou, daqui a pouco ele volta. Gente, morreu gente. Falei, caralho. Aí fomos direto pro hotel e ficamos lá esperando, né? Tipo, o que que a gente ia fazer, né? Empresário e tudo. E aí a gente falou, ó, a gente precisa ir na delegacia. Ele falou, não, o delegado, ele falou que a gente não precisa ir porque não aconteceu durante o show do Raimundo. Ele aconteceu após o show do Raimundo. Ou seja, então não é culpa da gente, é culpa da produção que não fez, e do clube, né? Que não fez o escoamento. É correto. Eles, não sei porquê, tinham saída de emergência trancada com o cadeado. Eu não sei direito a história, né? E isso abalou a banda? Abalou pra caralho. Pô, velho, fiquei mal, velho. A gente ficou... Acabou que a gente... E o meu filho nasceu, sei lá, dez dias depois. Cara, eu fiquei mal com aquilo, velho, sabe? Eu fiquei... Eu olhava pro meu filho e falei, puta que merda. Aí a gente ficou sem tocar, a gente ficou meio que o verão, assim, meio parado. Descancelaram os shows, alguns shows, né? É, a gente deu um tempo, assim, porque a gente não tava bem, né? A gente ficou meio abalado com o negócio. Aí, pra produzir o Sona Forever, vocês botaram a missão de criar hits novamente? É, o Sona Forever, aí ele já foi um disco que... Eu te falei, né? Que eu já tinha comprado um Tascana e eu ficava em casa compondo, né? Acordava de manhã, tava um passeio... E aí ia compor, ia compor. E aí, um monte de coisa, tipo... E... Pompain, né? Veio dessas composições, veio o... Deixa eu falar, Lá veio também dessas composições. Fome do Cão veio daí? Fome do Cão... Fome do Cão é o riff do Rodolfo. É uma ideia do Rodolfo. E... Deixa eu ver... O riff de Mulher de Fase... O riff meu também. Mulher de Fase, como é que ela... Como é que a composição dela, como é que ela funcionou ali entre vocês? Então, o Rodolfo, ele fez boa parte dela sozinho, né? Ele usou esse riff e alguma coisa ali do refrão que era de uma música brega que eu ficava tocando e ele gostava. Aí ele gostou das notas, né? Da transposição de notas e ele meio que usou ali também. E quando vocês criam essa música, vocês sabem? Isso aqui é foda? Vai virar? É essa, sim. Quando a gente gravou Mulher de Fase, cara, você já viu os técnicos do estúdio? Toda vez que passava a música, a gente tava passando, os caras já cantando. Aí eles falaram, velho, essa é a música de trabalho. Vocês têm ali uma... Pequena amostra do que pode acontecer. É aquela. Era aquela. É aquela música ali, velho. E tipo, rola assim uma ansiedade pra ver como que essa música vai bater no Brasil? Porque ela tá guardada no estúdio só pra vocês, né? Vocês ficam, putz, eu quero que as pessoas vejam logo. Não, é... A gente já era meio macaco velho, né? A gente já tava tomado com o trâmite. A gente sentia, porque já era muito forte ali dentro do estúdio. Eu lembro do... Como é que era o apelido dele? Que era o técnico do estúdio. Pô, a gente boa pra caramba. Cara, eu vi ele cantando. Você via a emoção ali. Emoção nua e crua. O cara... Cople... Cara, quando vinha o refrão, sacou? Vinha aquela vontade de cantar. Então eu sabia que aquilo ali ia ser muito forte. E desse álbum o que mais fez? E a gente tava muito feliz. A gente tava no Rio, porra. A gente surfava de manhã. Eu rodou, surfava de manhã. Depois deixava as pranchas no estúdio. Tomava um banho no estúdio mesmo. E ia gravar, entendeu? A gente falou, vamos fazer um disco ensolarado. E ele foi literalmente ensolarado. Desse CD, o que mais que vira? Mulher de Frases? Virou. Me Lamb. Que é uma música minha também. Que eu fiz lá no meu Tascanzinho. E Me Lamb virou bem pra caralho. Mulher de Frases virou bem pra caralho. Que mais? Qual que é a... Ah, Mais Pedida, né? É, isso. Nas As Treze. Roda demais, né? Foi tudo, rolou assim... Esse álbum, ele faz um mix do pop que vocês eram capazes de fazer com o pesadão, né? O punk rock, o pesadão. E eu vou te falar, cara. É o disco que mais tem, entre aspas, protesto, né? Por quê? Mato Véio. Mato Véio. Quase Mato Véio. Quando ela apareceu, meu dia, que rabão. Ou seja, a gente tava falando da Bunds Music, né? Que a gente chamava na época. Porque, porra, era só pegar, botar duas mulheres com a bunda assim que o bicho pega. E isso até hoje, né? Sim, o bunda deve ser pra sempre. É, a bunda agora é referência, né? É. Então, ó, Mato Véio, a Mais Pedida também é de protesto, né? Que fala, meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linha. Você vai gostar de mim. Ou seja, era uma crítica, né? Ao pagô, aos estilos da época, né? Tanto que a gente saiu de pagodeiro. Deixa Eu Falar, também. Tem mais uma, que agora eu não tô lembrando. A própria Milambe, ela meio que uma música, assim, de protesto, porque falava, assim, sobre a menina que tinha 17. A linha tem, né? Do 17 pro 18, sabe? Tipo assim. Porque na lei, se o cara de maior, ele tem, né? Ele tem uma relação sexual com a menina acima de 14 pra cima. Consensual não é crime. Entendeu? Não que eu ache isso certo. Entendeu? Não que eu ache certo. Mas, pô, com 17, um cara de 20 anos pega uma menina de 17, aí, porra, é crime? Não. Então, a música fala sobre isso. E tem gente que interpreta que é o contrário, que não é um protesto. Porque não sacou a ironia. É, exatamente. Não, e ainda acusa a gente de pedofilia. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho filho, eu sei como é que é. Mas, porra, um cara de, sei lá, 19, um cara de 19, 20 anos pega uma menina de 17, é normal, cara. Não... Pô, se a menina com 16 pode decidir o presidente, porra, não... Ela pode decidir o que ela vai fazer também. Desculpa, mas a realidade é essa, com 16, 17 anos, as meninas já sabem muito bem o que é da vida ali e tal. Enfim. Lógico, e sempre consensual, não estou falando de forçar ou qualquer coisa desse tipo, porque eu abomino isso completamente. Mas, Milambi é uma música que está, enfim, dentro da lei. E na época falava isso, a gente era jovem ali, na época, e estava falando desse assunto, normal. Conforme o tempo vai passando, hoje as pessoas são muito mais sensíveis e se chocam muito com as coisas. Existiu uma, tipo assim, uma crítica atrasada aos Raimundos, que hoje começou a acontecer? Sim, claro. Porque na época ninguém pegou, né? Falam de Milambi hoje. Hoje, se o Raimundos aparecesse hoje, eu não sei se ia acontecer. Do jeito que o... Tá, a coisa, a melentrada, qualquer coisa, você não pode falar nada que, porra, neguinho, te crucifica, te cancela, te... Porra, você é um verme, você é isso, você é aquilo, sabe? É uma coisa que, sabe, que até me preocupa um pouco porque você não pode ser você mesmo, assim. E eu falo de uma coisa, assim, lógico, eu sou contra tudo que é errado, assim, errado mesmo, assim, tipo, porra, pedofilia mesmo, pedofilia é o preconceito, eu sou contra isso. Mas tem a coisa do bom senso, entendeu? Pô, a zoeira de amigos, entendeu? Chegar pra um braço, ô, seu viado, sabe, irmão, irmão, chamou outro fila da puta de viado porque é irmão, sacou, sabe? Existe uma coisa, acho que tá, a gente, assim, lógico, existe o exagero, então acho que a gente tá indo lá pra depois achar o... Voltar ao sino. É, voltar um termo bom, que fique bom pra todo mundo e que haja um respeito, eu acho que o respeito pra todo mundo, não é só pra uma vertente, pra isso, pra aquele... Não, velho, o respeito é pra todos, e todos têm que entender que existe a linha do respeito, quando perde o respeito, aí não. Eu acho que essa cultura do cancelamento, a coisa que eu mais vejo que ela pode prejudicar e prejudica é a criatividade das pessoas, porque a criatividade vem do erro, tu tem que errar pra criar uma coisa boa, e quando o artista já tá com medo de fazer uma brincadeira sobre a menina que é de 17, o cara não sei o que, Bilame, se tu tem esse medo de criar essa letra, já é podado, o Fudo já tá no teu primeiro ímpeto. E o que acontece? Fica sem graça. Isso. Por que que o funk tá tão em vogue? Porque eles tão cagando, andando, eles falam a merda, eu falo, meu irmão, eu assim, o Raimundo Zé Mirim perto do funk, brother, eu falo, caramba, é diferente, porque o Raimundo, assim, entrei no trem, esporrei na manivela, cobrador, sabe, é meio que um Rambo, um filme do Rambo, é bom pra caralho, adoro ver Rambo, mas velho, eu jamais faria aquilo, eu jamais pegaria um arme metralhando que nem ele faz, é arte, é cara, entretenimento, é uma coisa pra você ver e não fazer. Você tá criando uma cena na cabeça do cara. O Raimundo Zé é assim, aquelas merda que a gente fala, é pra você não fazer, é diferente, e a galera já do funk não, é o que eles fazem mesmo, é pegar a nobinha, fazer isso, senta aqui, rebola, e elas gostam, e elas vêm com o rabão, botam o rabão pra trás, elas gostam. E foda isso. Todo evento que eu vejo com o moleque, as mulheres vão dançar, Big Brother, toda hora que tocava a música, tava lá, porra, lá com a bunda pra trás, não sei o que. É isso, velho, quer fazer o que? É o que eles vivem, quem sou eu pra dizer alguma coisa. É, mas o que eu vejo é que quando existia a letra de sacanagem antigamente, ela tinha uma malandragem, uma poesia, um negócio. Não tinha maldade. Será que não? Talvez tivesse, mas ela era usada de uma forma engraçada. De forma engraçada. Não era uma maldade pra o mal em si, sabe? O mal, ah, não, quero... Não, velho, é uma zoeira pra rir, pra... Tinha um trocadilho, tinha uma piada, tinha uma coisa de duplo sentido. Hoje a gente já não tem, mas hoje é explícito. É isso, é isso. A criatividade meio que ela não é usada quando tu faz uma coisa explícita. É, isso é uma coisa que realmente eu, eu assim, é uma pena, porque virou batida e repete o mesmo assunto. Até o Rick Bonadio teve uma polêmica e tal. É, polêmica que não é polêmica, o cara tá certo, fim, tá bom, ponto. Ele tá certo e pronto, e a galera ficou puta com ele, porque é que nem eu te falei, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, a gente não pode se expressar, a gente não pode fazer nada, que a galera tá assim. Com certeza agora tem um monte de gente me xingando, normal, com certeza. Porque o jovem hoje virou um véio rabugento. É isso. Cara, é até isso, não vou nem falar estranho aqui, eu vou ser mais uma vez, atrocidade, mais uma vez vão lá me xingar, o ódio do bem vai lá, porque eles são, né, a luta do respeito, e me xingam assim, velho. Como é que roqueiros reaças, ah, vai dormir, você queira chato, pra caralho. É, e o mais engraçado são os roqueiros universitários, né? Ah, vai estudar, você não entende nada, você não aprendeu nada do rock, você não sabe nada. No chat aqui, tava cheio dos roqueirinhos de camiseta do Che Guevara, que encheu o saco. É, reaça, não sei o que, verme. Caralho, O roqueiro dando lição de moral, trazendo estatística, vai dormir, Foda que os caras não sabem nem xingar, né, velho? É isso que é foda. Não é, tem criatividade pra xingar. É. Quatro trocadilho. É. O que que eles tão falando? Eu quero falar mal. Não, eu já, já dei um expo na turma aqui, já pararam. Já. Já foram embora já. E aqui a gente tem o modo Coreia do Norte. É. Assim, velho, assim, o que eu penso dessa galera, é... Cara, vocês tem que, irmão, rock and roll, velho, sabe? Você, pô, velho, tem que ser espontâneo, tem que ser de boa, não tem essa história que o rock é de esquerda. É isso. Primeiro, vamos começar aqui, vamos falar sério, o rock é contra, o punk rock, né, ele é contra o sistema, esquerda é sistema. Sinto muito. Então, se é pra, se o rock é uma coisa que, não, é fora de ele, tem que ser fora esquerda também. Aí eu tô contigo, entendeu? Se é pra ser fora, vamos ser contra o sistema, porque os filha da puta tem tudo quanto é lado. Então, porra, a gente tem que ser contra os filha da puta, cobrar eles, velho. Tem que cobrar todo mundo, tem que cobrar esse porra do Bolsonaro, tem que cobrar esse porra da esquerda que quer entrar aí, e poda ser, velho. Agora, vem, porra, é uma coisa que tá fudendo o rock, e não é de hoje, velho. Que a galera tá, não, porque eu sou de esquerda, aí quer, entendeu? Tá desunindo o rock, acabou, o rock tá enfraquecido, velho, isso é uma verdade, sinto muito. O rock é, tu ser quem tu é mesmo, e não tentar pautar o que o outro deve ser. Exatamente. Chega a gente e fala, tu é isso aqui, tu tem que ser isso aqui. Não, tá me rotulando. Pô, o rock é pra não ter rótulo, e você tá me rotulando, eu tenho que andar com a camisa do Che Guevara, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Tá errado, meu amigo, tá errado. Qual o país, né, socialista, que tem uma banda de punk rock, coisa que, não tem, velho, os caras lá são, os caras lá são amordaçados, meu amigo. É a maior ironia do mundo, é a rede against the machine surgir nos Estados Unidos. É a maior ironia do planeta. É aquilo, é sempre querer aquilo que não existe, que não tem, que é uma fantasia, é uma fantasia, me desculpa, é uma fantasia. E o rock também, ele é irritar pessoas, então se tu tá irritado, o cara foi rock'n'roll, e tu que tá afetado, não é rock'n'roll. Não é rock'n'roll. Não é rock'n'roll. Então eu sou um cara muito rock'n'roll, porque eu quero irritar a galera aí. Exatamente, é esse o ponto que os caras já entenderam. Não interessa onde tu tá, interessa quem tu tá irritando. Exatamente. Esse é o ponto. Mas aí, vamos voltar aqui. Desabafamos aqui. Já é, mas tudo bem, foi de uma forma legal, eu achei que, acho que a gente, é isso, e é uma coisa que eu até falo pra essa galera, velho, olha, eu não tenho raiva de vocês, não tenho raiva de mim. O que acontece nesse país hoje, velho, na boa, enquanto a galera ficar desunindo, desunindo, a gente só vai se fuder, velho, não adianta. Qualquer um, se a esquerda entrar em 2022, vai ser uma merda também. Não adianta, não vai rolar, velho. A galera tem que achar uma coisa pra se juntar, e velho, e ir contra. Mas não, galera, não posso fazer nada. Não vai dar. Nunca apoiei, velho, nunca apoiei o Bolsonaro, velho, nunca apoiei esse cara, eu nunca falei, eu sou o Bolsonaro, não sei o que, mas eu, o meu problema com a esquerda vem muito antes de existir o Bolsonaro, fui saber do Bolsonaro quando ele estava pra ganhar as eleições. Mas o meu problema com a esquerda, meu irmão, vem lá de época do puta, lá na puta que pariu, velho. É porque era o Lula lá, nananana, foi, isso é muito antes. Quando tinha Brizola junto. É, tinha Brizola, Collor, não sei o que. Eu também, eu já cheguei na cara do Collor, eu estava lá, quando você foi impeachment, eu ajudei a tirar você, eu falei na cara dele, sacou? Quando foi isso? Falei, numa festa em Brasília tem dois anos, ele estava lá, foi um cara me, pode, eu alcoóolo, eu falei, eu te ajudei a tirar lá em 92, aí ele olhou assim, fumando charo, fez aquele sorriso torto assim, sacou? Ah, pra quê? Sacou, velho? Por que que os caras falam que tu é o ruqueiro reaça, ou te assustou o Bolsonaro? É porque eu não, eu não faço esse couro da galera, ele não. Por quê? Porque a galera quer de volta à esquerda, quer o Lula de volta, e eu não gosto, nunca gostei, eu sempre achei uma grande farsa, acabou. Entendeu? Agora o cara, meu irmão, o presidente ganhou, ganhou, vamos decidir na urna, velho, se o cara for ruim, beleza, vamos tirar ele, vamos botar outro cara bom. Eu, meu irmão, se o Lula ganhar aí, beleza, eu vou ficar na minha, não vou brigar, não vou, cara, eu quero o melhor pro Brasil, eu não quero fuder com o meu país, só pra eu, ah, pra eu fazer o meu eco, pra eu ganhar aquilo que eu quero, não, eu quero que o Brasil, meu irmão, cresça, que Brasil, porra, a gente fique bem, que porra, que crisse mais empregos, enfim, pudesse ter uma opção, pior que não tem, não tem, uma opção fora desse bolsopetismo aí, velho, pelo amor de Deus. Daciolo, Daciolo é a esperança. Porra, a gente tá muito fodido, velho, caralho. Vamos voltar pra história, da cronológica lá, dos Raimundos, aí só no Forever's vem, aí vocês estão no topo do Brasil, né, são as principais bandas, antes disso, eu queria te perguntar, quando o Tadeu Patola, ele vem aqui, ele disse que o Raimundos era a principal banda, tocava no rádio o tempo inteiro, ele ia nos 90, e daqui a pouco chega o chão, o Charlie Brown, e bate de frente, né? Sim, o Charlie Brown. Como é que foi pra vocês, ver a ascensão do Charlie Brown? Pô, achei massa. Foi foda. Achei massa. A primeira vez que eu escutei o Charlie Brown na rádio, assim, cara, eu fazia outra ideia do Chorão, eu achava que era um, sei lá, velho, quando eu vi o Chorão, você que canta essas músicas, velho, eu achava, sei lá, achava que era um outro cara, né? Quando é que foi a primeira vez que tu encontrou? Encontramos com ele também na feira de música, o Chorão já chegou do jeito dele, né? Qual é? O porra é pra cá. Velho, não tinha como não amar aquele cara, assim, logo de cara, e, porra, já desde o começo, já começamos a fazer show junto e virou família. É, quando vocês veem, assim, tem outra banda pesada chegando, vocês se unem, né? Ótimo, achei maravilhoso. Eu nunca tive aquilo, sabe, olhar aquilo como, como ameaça. Que isso, velho, só enriquece. Por isso que eu falo, a união só enriquece. Você, porra, vai me tirar de canto, vai me tirar os roqueiros de canto, ah, porque tu é resto. Meu irmão, só perde, porra. Porra, Charlie Brown veio, porra, Rapa veio, puta do caralho, todo mundo, vamos embora, todo mundo junto, e vamos fazer essa porra acontecer. E foi, e era muito forte aquilo. Vocês estavam ali, na dianteira do som pesado no Brasil, e aí começou a vir uma galera, Sepultura também. Sepultura é uma banda gringa, Ela veio de fora pra dentro, né? Como é que é estar, assim, levando nas costas, e ir pra frente, a cultura brasileira no som pesado, nesses anos 90? Como é que era essa vibe de saber que vocês estavam na dianteira de tudo isso? Totalmente sem consciência nenhuma. Fazer ideia de que estava acontecendo. É, velho. Eu só estava indo, velho. Indo, fazendo, e fazendo o que a gente gostava, que era tocar. Mas em nenhum momento vocês se olharam e falaram, cara, olha isso que está acontecendo. O que a gente está fazendo aqui? Quando é que bateu a consciência? Ah, velho, não sei, velho. Não sei se a gente teve, a gente nunca teve essa consciência, olha isso e tal, não sei o que. Eu acho que, se talvez a gente tivesse essa consciência, a gente ia, né? Pravar. Não, tomando mais cuidado, assim, com a coisa interpessoal, com a própria banda, e não sei o que. Não, a gente foi indo, foi indo até que implodiu, né? Só no Forever, foi quando vocês estavam no topo, né? É. E aí vocês tocam na Globo, tocam no Luciano Huck. Tudo. A gente, velho, falou, a gente até falou, velho, a gente vai fazer esse disco, e a gente vai em qualquer programa, qualquer coisa, vai fazer tudo. Vamos fazer tudo. Porque a gente veio do Lapadas, onde a gente não fez nada. A gente ficou, velho, assim, tipo, filho bastardo, sabe? Apesar de a gente ser uma banda, com esse tal, mas a gente ficou aquém das rádios, de tudo que estava rolando. Mas vocês estavam sobrevivendo com a banda? De boa? Fazendo show, né? Cara, mas muito trabalho, muito suor, sabe? Tipo, todo final de semana, três, quatro shows, exaurido, né? Então, não, velho, vamos fazer TV, vamos fazer tudo. E fizemos, cara. Era a nossa intenção mesmo de, porra, a gente tem que ocupar o espaço. Se você não ocupar o espaço, vai vir outro ocupar o espaço, e olha o que aconteceu aí. Olha quem ocupou o espaço. Sacou? É verdade. É culpa de quem não ocupou o espaço. Exatamente. E é o que eu falo pra galera. Às vezes as pessoas falam, é, você é ultrapassado. Eu falei, velho, e aí? Cadê a sua banda, da sua geração, pra ocupar o espaço, pra fazer o que o Raimundos fez, o que o Charlie Brown fez, o que o Rapa fez? Não tem, velho. A galera tá se fechando numa panelinha e satisfeito com aquela coisinha pequena ali, sabe? Só aquele negócio... E com uma fórmula, né? É, velho, você tem que se expandir, velho. Tem que, porra, tem que tomar essa porra aí, meu irmão. É nóis, nóis que é nóis, nessa época que vocês misturam mais uma música mais popular com o pesado e tocam com a Angélica, não sendo o Hulk, rola um negócio dos fãs raiz ficar brabo? Ah, sim. Por que vocês estão fazendo isso? Sempre no show tinha o cara assim, ó. Ele tava lá, mas ele tava lá com o dedo. Na hora que tocava, né, mais pedido, ele ficava com o dedo, assim. Ele queria andar na pedra. É, é. Sim, se for por esses fãs mais aguerridos e tal, é assim, é tocar o Lapadas inteiro, pronto, acabou o show. E lidar com a crítica do fã, isso mexe com a cabeça do artista? Ah, mexe, mexe, porque é chato, é. Tipo, eles têm que entender, velho, que a gente, pô, a gente é uma banda, a gente, pô, precisa andar, coisa, não adianta eu fazer uma coisa só pro meu ego, só pra mim mesmo. Eu tenho que, cara, o músico, ele canta pro povo, ele canta pro... E a gente sabe o que é certo. E, pô, e mesmo assim, dentro do Solo Forever, é um disco bom pra caralho, é um disco muito porrado, com muita coisa legal. Pô, pompém, velho, é... Tocar pompém, que é, sabe, uma música que... Pô, a gente ali, velho, tocando punk rock, tocando as coisas no, né, vinte e poucos anos, sacou? A gente pegar a música do Fábio Júnior, transformar num hardcore muito rápido. Então, isso, velho, tem um valor imensurável nisso aí pra, sabe, pra tomar o espaço, enfim. E era muito melhor naquela época, pô, sei lá, as festas, os eventos, as coisas, tudo era mais alegre, mais feliz. Agora não, agora essa coisa dividida, tá muito... Tem pra baixo. Tá tudo dividido demais, velho. Povo pra cá, não sei quem pra lá, isso aqui, isso, velho, eu vejo isso como uma coisa tão... a gente só tem a perder com isso, só perder. Quando tu faz uma música tipo a mais pedida e aí tem os fãs hardcore que, puta, isso aí não, quero aquela música pesada, rola um medo de, puta, será que eu vou perder a galera que me sustenta ou foda-se, vamos pra cima, vamos fazer música que vai popularizar? Cara, foda-se, sempre foi no foda-se. Tanto que, quando a gente foi gravar o acústico, a gravadora queria uma cantora conhecida e tal, e aí ela fala, pô, tem que chamar a Anitta, tem que chamar, eu falei, não, peraí também, calma aí, também não é assim, né? Vamos lá, eu não tenho, eu não tenho nenhuma relação com a Anitta, eu não conheço a Anitta e assim, a gente já cruzou em lugares e ela não, sabe, ficou, teve oportunidade de, pô, de vir falar e não quis vir, entendeu? Aí eu falei, não, então deixa pra lá. Agora, pô, a Ivete, brother, eu conheci a Ivete no estúdio do Yahoo, sabe, lembra daquela banda Yahoo? Que gravou, quem que é? Eu não quero tocar nem você, oh baby. Yahoo, foi sucesso pra caralho, né? E aí o Yahoo é uma banda que, pô, tinha um estúdio no Rio, eu vivia lá e tal, e eles gravavam, e eles gravaram a Ivete durante o tempo, gravavam as músicas da Xuxa, eles que gravavam e tal. E aí um dia, eu passava a tarde inteira lá fumando maconha e tocando violão com os caras. E aí uma dessas tardes tava a Ivete lá tocando batera. E a Ivete, a Ivete não era famosa ainda, ela tinha acabado de sair da banda Eva e ela tava começando a carreira solo dela. E aí chegou lá, pô, a Ivete, gente boa, que ela me tratou assim, velho, do mesmo jeito que ela me trata até hoje. E aí, quando eles pediram uma cantora de nome e tal, nacional, eu falei, ah, não tem outra pessoa. Aí eu mandei a mensagem pra ela, né, no WhatsApp. Parada, nega, você quer cantar com Raimundos no acústico e ela respondeu com claro que tinha uns sete As, assim, Puta, velho, foi muito foda, a vibe do começo ao fim. E aí quando a gente anunciou a Ivete, lógico, começaram os fãs. Os fãs hardcore. os fãs, ah, Ivete, torceram o nariz, ah, Ivete, não sei o que, ninguém, Aí beleza, meu irmão, quando ela subiu no palco, velho, duas mil pessoas, tô aluno, sacou? Sim, a galera tem que perder o preconceito, velho. Isso é preconceito, sacou? Eu já fui preconceitoso. Pô, quando a gente foi gravar o Fábio Júnior, que é a MTV, queria, não, que vocês gravaram uma música do Fábio Júnior pro reality show, né, na real MTV. Foi o primeiro reality que teve, né? Meu irmão, na mesma hora, o quê? Gravar Fábio Júnior? Nem fodendo, não sei o que, e aí o pessoal, né, da nossa equipe lá, não, cara, olha, escuta a música, não sei o que, cara, vai ser bom, aí se estira já, tá, me dá essa música aqui, aí pegamos a música, e daqui a pouco, você já sabe, me conhece, a música virou nossa. Muita gente acha que vinte e poucos anos é do Raimundo, mas não é, é do Fábio Júnior. Então, velho, tem que perder o preconceito, velho. A Ivete cantou qual? Qual foi a música? A Mais Pedida. A Mais Pedida. A Mais Pedida. E como é que foi ensaiar com ela? Ela já matou de primeira? Como é que foi? Foi, assim, não, chegou, ela já sabia a letra? Ela já sabia cantando e tal, e chegou lá e rolou bonito, cara, rolou bonito. Vocês precisaram ensaiar quantas vezes? Ou ela foi de, na passagem de som, assim, já resolveu? Foi na passagem de som. Já resolveu na passagem de som? Já resolveu na passagem. Ela é muito profissa. Que foda. E ela era conhecida. E ela improvisou, e ela ainda improvisou, cara, ela fez um... Quebra o teu nariz, algum jeitinho dela, sacou? Velho, mandou bem demais. Que do caralho. E ela ganhou a plateia. Vem comigo, meninos. A mulher falou, cara, lá horas. Foda. Então vocês estão no topo do Brasil, a gente tá falando dessa fase agora, do Sono Forever, e aí daqui a pouco o Rodolfo decide sair. Nesse momento tu bateu o desespero, bateu o medo, bateu o medo de perder o teu trabalho, o Raimundos? Tudo. Foi um momento, foi muito difícil. Foi assim, na hora que ele falou, tô fora, tô ralando. Assim, ele já tava estranho, né? Eu já vi ele rezando antes de entrar. Essa época a gente já, que nem eu te falei, a gente chegou num ponto onde a gente parou de brigar e cada um no seu canto. Foi aí que ficou estranho a coisa, né? Enquanto você lava a roupa, beleza, né? Lavou a roupa, e vai. Quebra o pau ali. É, e vai. Mas aí ele ficou estranho. Assim, sei lá, eu tava respeitando, eu respeitei. Ele ficou estranho durante a gravação do Sono Forever, antes ou depois? Não, depois. Depois que o Sono Forever... foi na gravação do Ao Vivo. Tá. Ah, o Curitiba aquele? É, que a gente fez uma turnê pra captando o Ao Vivo, pra gravar as músicas do Ao Vivo. Ah, tá. Ele saiu no Ao Vivo, ele não saiu no Sono Forever. Então foi depois disso aqui? ele... 2000 pra caralho, aí em 2001 que ele foi sair, em junho de 2001. Então ele... Aí eu percebi que ele tava meio estranho, não sei o quê, mas daqui a pouco, velho, o cara, sem avisar nada, no dia que a gente vai lançar, ele chama a gente na sala, tô saindo da banda. Aí, porra, não tinha nem o que... Como assim? Ele disse o motivo, ou ele só... Ah, aí ele começou a falar de Deus e falar não sei o quê, quando eu vi aquilo, eu achei aquilo muito estranho. Naquele momento, aquilo me chocou muito, eu fiquei assim... Aí eu falei, caralho, velho. E a gente, que nem eu te falei, a gente nunca teve uma administração, assim, de vida, né? a gente sempre foi atropelando, nunca foi respeitado as almas ali do Raimundo, sabe? O empresário sempre querendo show, não, não, não. E a gente ali, né, porra, vivendo aquele momento, não, tem que fazer, 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 fazer. E aí implodiu, né? Isso, de certa forma, implodiu, né? Hoje eu consigo enxergar isso, né? Esse esgotamento que o Rodolfo teve, eu consegui enxergar hoje, né? Eu tive que refazer minha vida, porque eu não fui preparado praquilo que ia acontecer, né? Então, eu... Mas, beleza, né? Depois que eu reconstruí minha vida, aí beleza, aí a coisa, assim, eu consegui enxergar, mas no momento foi difícil demais. No dia que ele disse que ele vai sair, qual é a tua primeira reação? É o mato no peito dessa porra, eu vou tocar? Ou vou ter que achar outra coisa pra fazer? Na mesma hora que ele falou isso, eu não pensei em nada. Eu falei, ah, é isso que você quer? Ele falou, é. Então tá, falou. Vamos embora. Aí fui pra casa e pronto. Aí ficou um mês, assim, o que que a gente vai fazer? vai botar um vocalista, vai continuar, não sei o que. Aí o Fred falou, não, vamos continuar, vamos continuar, diga você que vai cantar. A gente não vai fazer concurso, vai fazer porra nenhuma, porque o Raimundo nunca foi assim. A gente não era um El-Chan, que vai escolher a loura do Chan, vai escolher... vai escolher o vocalista do Raimundo. Não, velho, porque isso ia... Tinha que ser resolvido isso dentro de casa, sabe? Tinha que resolver isso dentro de casa. E eu segui muito o exemplo do... do... Barão Vermelho, que o Frejá assumiu os vocais, né? Aquilo ali me ajudou bastante. Ux, mas tu chegou a pensar em algum momento em desistir, acabar o Raimundo? Nenhum momento se passou pela tua cabeça. Nenhum momento, meu coração falava, meu coração tava puto, não tem que acabar essa merda, não. Sabe? Meu coração não é tipo, ah, não, é melhor seguir meu caminho, não sei o que. Meu coração não deixava, não, tá errado. Isso é uma decisão dele. E eu não, eu não quero acabar, porque o Raimundo tá bom, eu lutei a minha vida inteira por isso aqui, velho. Foi isso aqui que me tirou da minha casa, foi isso aqui que fez eu ser alguém, né? Eu tenho que, porra, porra, eu tenho uma dívida, eu tenho uma dívida com meus fãs também, né? Então foi assim que eu encarei, cara. E como é que era lidar com aquela opinião mais clichê, que é do que o Rodolfo era o cara dos Raimundos, e que sem ele não vai ser a mesma coisa? Como é que vocês interpretavam isso? Porra, é engraçado que nessa época já tinha listas de discussão. Não tinha rede social, né? Tipo um fórum, né? É, tinha só fórum, não tinha nem Orkut nessa época. Orkut foi ter depois. Meu irmão, nas listas de discussão, velho, neguinho me trucidando, né? O neguinho já mostrando, mostrando da internet a que veio. Como é que isso batia em ti naquela época? Porra, eu ficava puto, velho, naquela época eu não ficava calado não. Tipo assim, ai, deixa falarem de mim, não sei o que, dá uma de superior. Caralho, eu falei, é, meu irmão, me aguarde, não sei o que, blá, blá, blá. É porque os caras já vinham já trucidando, não é porque ele é um merda, ele é isso, é um bosta, Rodolfo é o cara. Cara, ninguém fez nada sozinho, né? Rodolfo não fez nada sozinho, ninguém. Meu nome tá em 95% das músicas do Raimundos, não precisa ter meu nome, porra. Essas músicas são minhas também, eu tenho o direito de cantá-las. Então, e é isso, cara, e porra, e o show do Raimundos hoje, ninguém vai ver o show do Raimundos, cara, até o Rodolfo fala, né, que no DVD ele fala que a energia do Raimundos vinha muito da mão do Digão, não sei o que, assim, e o Rodolfo, ele, então, ele meio que passou esse bastão pra mim, assim, não, não de uma forma muito legal, né, porque foi uma coisa meio louca, mas já era, já tava meio implícito ali. Então foi, cara, e deu certo, eu acho que deu certo, porque a gente se manter aí, tocando e fazendo chupo, 2020, cara, a gente tava com a agenda pra 2021, aí veio a porra da pandemia, né, essa que é a merda. Então, quando, tipo assim, quando acontece uma ruptura, um caos, e as pessoas tão falando de ti, tu usa isso como um combustível, porque tem gente que cai, né? É, tem gente que cai, e aconteceu, aconteceu isso com o Champion, né, cara, o Champion não aguentou, não aguentou a pressão da, do público feroz, né, do público feroz, ninguém falando mal dele, eu não sei o que, ele aguentou, e eu, meu irmão, cara, eu ficava puto, é porque eu sou um cara, sei lá, velho, eu fico puto e mando tomar no cu logo, velho, sacou, ah, tá falando, vai tomar no cu, vem falar aqui na minha frente, caralho, porra, esse é o mal da internet, internet, acontece uma coisa na internet, engraçado, que acontecia na época, na época que não tinha internet, quando a gente andava na rua, tinha as gangues, né, tinha a galera que andava de gangue, né, aí se alguém falava mal do outro, porra, neguinho resolvia ali, armavam o negócio para os caras resolver, é, é, os caras resolver, e se o cara que falou mal, não segurasse a onda, a gangue crocodilava, batia no outro, sacou, né, e é o que acontece hoje, hoje, e isso de uma forma até mais covarde, porque está todo mundo em casa, no celular, né, rola a crocodilagem, né, todo mundo se junta para ficar falando mal de não sei o que, na boa, eu não acho isso legal, eu acho isso, eu acho isso um pai, sacou, eu acho. Então tu pegou a primeira onda do que a internet poderia se tornar, nesses fóruns que estavam te destruindo. é, exatamente, é, na vida real, exatamente, e eu não baixei a cabeça não, e eu falei, né, eu vou provar essa porra, porque o show do Raimundo é bom pra caralho, porque era bom o show, né, mesmo sem o Rodolfo, o show continuava legal, só que a galera ficava naquela onda, ah, porque é o cara, é o cara, é o cara, e isso foi com o tempo, velho, essa balança que foi, foi difícil, mas foi insistindo, 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 e eu vou te falar que começou a mudar em 97, quando eu assumi, como empresário da banda, foi aí que o negócio que realmente começou, que o Canisso voltou pra banda, e aí eu comecei a administrar, e aí a gente juntou, aí a gente resgatou um monte de música legal, e 2007 isso? 2007, ah, 2007, ah, 2007, de 2001 a 2007, meu irmão, foi assim, madeira abaixo. E em nenhum momento vocês pensaram que era uma guerra perdida? Não, em nenhum momento eu, eu sou o cara que nunca desiste, eu nunca desisto. E aí, a partir de 2007, começa a voltar? Aí começa a voltar, aí a gente dá um, dá um boot, né, a gente, como é que faz quando o computador tem que... Re-inicia, reboot? Não, não, formata. 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 É, a gente formatou, velho, a gente teve que tirar todo mundo da equipe, e a gente viajava só os quatro, e um técnico de som. Foi aí, aí eu comecei a vender show também, e aí foi, vendi um, vendi dois, vendi três, daqui a pouco, em 2008, eu já tava vendendo show, aí equipe, aí já foi crescendo de novo. Até 2010, quando o Edenes entrou, que é o nosso empresário hoje, e aí deu outro salto também, porque aí eu parei de ser empresário, porque eu não tava aguentando mais, né? É foda, né? Eu passava a semana inteira, velho, resolvendo coisa de show, não sei o que, e final de semana, e passava o dia inteiro resolvendo coisa de banda, e à noite eu tinha que estar uma hora e meia sorrindo, sacou? Foi foda. Foi muito desgastante pra mim. Eu sacrifiquei muita coisa, né? Sacrifiquei minha família, meus filhos, porque eu não podia estar com eles durante a semana, eu tava com meu irmão no escritório o tempo todo, e aí ficava morto, né, velho? Não conseguia, enfim, foi difícil enfrentar. Porque você deve ver assim, tipo, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é o que eu amo, e não tem nada mais nesse mundo que eu queira fazer. Então eu vou ter... Que eu saiba fazer. É, que eu saiba e queira, né? É, e a única coisa que vai sustentar eles, entendeu? Então eu pensava dessa forma, assim, então foi o que eu pude fazer e fiz, e era o que eu tinha que fazer. E deu certo. Eu acho que deu muito certo. E quando é que deu uma estabilizada, assim, quando é que o... Vou usar esse termo, quando é que o fantasma do Rodolfo ter saído, saiu de cena e tu sentiu mais leve? Foi em 2000 e... Cara, foi em 2007, em 2007, quando eu comecei a trabalhar, e comecei a ganhar dinheiro de novo, comecei a... a ver que eu tinha dinheiro no banco, que eu poderia sobreviver, sem a presença do Rodolfo, sabe? E aí, e foi isso que começou a trabalhar em mim a mágoa que eu tinha dele. Foi aí que começou a eu acordar e não lembrar mais dele. Porque eu, porra, eu passei um bom tempo, todo dia acordava e lembrava dele, ficava puto, sabe? Alguém falava dele, ah, eu vi o Rodolfo... O que que passava na tua cabeça era, por que que esse cara saiu? Era isso que passava na tua cabeça? Não, não, não. É a forma como ele tinha saído, dele não ter dado a oportunidade de eu me preparar. Entendi. Eu não estava preparado. Eu não estava preparado. Eu tinha comprado uma... Acabado de comprar uma casa e eu estava com financiamento. Como a gente tinha três riscos pra frente, pô, tranquilo, eu vou pagar isso rindo. De repente, velho, eu estava com a dívida, eu me fudia, eu tive muito prejuízo. Então, isso foi chato, porque acho que todo... Por isso que existem leis de trabalhistas, né, cara, pô, aviso prévio, essas coisas, as pessoas precisam se preparar. E não foi me dada essa oportunidade de me preparar. Entendi, esse era o principal ponto que te pegou nessa história. É, foi isso que me chateou mais, assim, de eu não ter tido a oportunidade. Mas, mas isso me deu, assim, a duras penas, eu aprendi uma grande lição, que eu não posso depender de ninguém na minha vida. Hoje em dia, eu não tenho medo de se eu precisar, sei lá, enfim, acontece alguma coisa, o Raimundes acaba. Tipo assim, tem que acabar o Raimundes. Entendeu? Eu não tenho medo de continuar sozinho. Agora eu não tenho, não. de jeito nenhum. Porque eu sei do meu valor, eu sei que eu, pô, eu pego o meu violão, eu pego o show solo que eu faço, pô, eu consigo fazer um puta show, pô, já toquei em Fernando de Noronha. Foi o primeiro show de rock em Fernando de Noronha, foi meu. Eu, minha banda solo, sabe? Então eu consigo ir, eu não tenho medo disso. Eu amo o Raimundes, é a minha banda do coração, mas acontece o que acontecer, hoje eu não tenho medo. Na época lá eu me fudi, hoje não, hoje eu consigo me virar. E nessa era pós-Rodolfo, vocês fazem, vocês gravam álbuns, né? Quantos álbuns vocês fazem? É, aí a gente, o Rodolfo sai da banda, aí a gente grava em 2003, a gente, em 2002 a gente lança o, éramos quatro, a gente só grava uma música, e é o show ao vivo com Ramones, tipo, foi um, é tipo o cesta básica, tipo um, cumpriu tabela ali. É, a gente cumpriu uma tabela, porque a gente tinha que lançar um disco pela gravadora, pelo contrato e tal. E esse show com os Ramones, ele aconteceu quando, vocês fizeram um show com eles? Foi um show com o Mark só, porque era um show de 89, lá no IMB, não, no Imigrantes, um show da rádio, aniversário da rádio, ia ter o The Remains, eu acho, que era um show do Mark Ramones com o Didi. Só que o Didi Ramones, muito louco, foi pra Argentina, e não pegou o visto pro Brasil. Ah, aí ele não pôde entrar no Brasil. E aí o Mark, o Mark lá, e o cara não pôde, aí falou, velho, faz um show com o pessoal do Raimundo, eles são fãs de vocês, mas a gente foi, ensaiou, cara, ensaiamos com o Mark Ramones, velho, foi assim, uma das coisas mais fodas, porque eu sou muito fã do Mark, né, o Mark pra mim, ele gravou os melhores discos do Ramones, o Pleasant Dreams, né, que é o, que é um dos que eu mais gosto, que pô, tem She's a Sensation, tem We Want the Airwaves, tal, e eu, velho, eu tava com o cara que gravou o Pleasant Dreams, velho. Tu explicou pra ele como importante ele era? Falei, falei pra caralho, velho, aí, e a gente, o ensaio foi muito melhor que o show, porque no ensaio, o show foi perfeito, mas o ensaio, velho, toca essa aí, ele, puta caralho, tocando com o som do Ramones, perfeito, a batalha do Ramones, e eu tocando as músicas que eu amo, sabe, meu irmão, eu queria tocar, a gente queria passar a madrugada inteira tocando com o cara. Quais outras bandas dessas grandes internacionais que vocês tiveram a oportunidade de conhecer e tocar junto? O Ramones, assim, abrimos pra todo mundo, a gente abriu pro Vidal Maiden, mas a gente não teve essa interação como a gente teve com o Ramones. Eu acho que foi a única banda que realmente eu tive uma interação muito forte, foi o Ramones. Ah, tá, entendi. O Ramones, assim, disparado, de banda gringa, eu não lembro ter ficado amigo de nenhuma outra pessoa, como, pô, o Johnny, todo mundo falava que, cara, o Johnny é o cara mais fechado, né, eles falaram que o Johnny era o cara mais ranzinza do Raimundo, não sei o quê. Teve um dia lá em Camboriú, que eu desci pra ir no bar, e tava o Johnny sentado, numa mesinha de duas cadeiras, ele sentado e a cadeira vazia, eu falei, ai, ele, ai, quer sentar? Claro, sentar, meio que fiquei uma hora e meia conversando com o Johnny, e ele falando pra caralho comigo, é, você conhece Dickies, falando das bandas, falando, ele falando pra mim, guarda seu dinheiro, viu, não sei o quê, o cara me deu, assim, parecia um pai falando comigo, velho, ó, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, uma hora e meia, velho, que eu nunca esqueço, velho. Caralho, a gente tem uma lição de como lidar com essa vida, de ter banda e tal. Ele falou, ó, save your money, escuta essa banda aqui, escuta essa banda aqui, não sei o quê, papacão, caralho, recebendo conselho do Johnny, velho, que foda. Essa do save your money é interessante, né, porque é a mesma coisa que o rockstar, eu devia ter escutado ele. Então? Porque, aí eu, né, quando o Rodolfo saiu da banda, eu estaria, eu tinha dinheiro na época, só que velho. Não era aquela coisa guardadinha? É, eu não tava tão seguro, porque eu tinha comprado uma casa, então, eu tinha meio que gastado um dinheiro, eu tava confiando numa coisa. e ele tinha falado, save your money, sacou? Essa vida de rockstar, quando tu tá lá no topo, ela, ela, ela atrapalha o psicológico, ela atrapalha algumas... Atrapalha tudo, acaba com a tua vida. É? Cara, quando tu tá num sucesso, é complicado, velho, você ter cabeça, quando você tá muito estourado, velho, você tem que ter realmente, você tem que estar cercado de pessoas muito boas, sabe, pessoas que realmente gostam de você, e cuidam de você. Quais são as principais tentações que rolam, quando tu tá no topo do rock? Ah, tudo, velho, é droga, dinheiro, enfim, é isso, droga, dinheiro, mulher. Vem muito fácil. É, é muito fácil, é muito fácil, tentador, e você tá vivendo, você tá vivendo ali o, a, o sonho, né, o sonho do roqueiro, né, sexo, droga e rock and roll. E quando tu tá vivendo esse momento, em algum, qual é o ponto que tu saca que aquela vida não leva ninguém à frente? Porque olhando de fora, a gente olha pro rockstar e pensa, eu quero ter essa vida. O rockstar que tá lá, ele vive isso e percebe, putz, isso aqui é ruim pro ser humano. Não é tão bom viver isso aqui assim. Rapaz, demorou, viu? Demorou pra mim. Mas eu, graças a Deus, hoje eu tô muito bem casado com a Viviane. A Viviane é uma pessoa que, ela me trouxe uma paz, e uma coisa, uma coisa com Deus, assim, muito forte, e que inclusive me ajudou muito a me reconciliar com o Rodolfo. Cara, foi peça fundamental? Foi, foi, a Viviane foi. A Viviane, ela foi uma pessoa boa, do meu lado, que, que me mostrou, as coisas boas que eu tinha na minha vida, sabe? Tu não conseguia valorizar as coisas? É, porque eu ia levando a minha vida, ia levando, não cuidava de mim, eu não tinha alguém que realmente cuidasse de mim, eu casei duas vezes, e não tive uma pessoa que realmente cuidasse de mim. mas a Viviane, ela, até me emocionando, desculpa, porque eu amo muito, e agora a gente teve uma filha, uma filha maravilhosa, que é fruto, sabe, de muita morte, muita, de muita bênção, sabe? E a gente tá vivendo um momento muito bom na nossa vida, um momento, pesado a pandemia, né? E, pô, eu passei muita coisa, perdi meu pai, por causa de covid também, sabe? É difícil, cara, tá difícil pra todo mundo, sabe? Mas ela, eu tô muito forte, tô muito, sabe, pode me xingar, pode falar o que, me chamar de, mas não adianta, velho, eu tenho Deus no coração, velho, hoje eu tenho, e me ajudou muito. Ela te ajudou a entender essa noção de Deus? Total, assim, porque eu já fui algumas vezes pra igreja, mas eu nunca, eu nunca tinha sentido aquela coisa forte mesmo, sabe? E eu acho que Deus, você crer em Deus, não exclui. Uma coisa não exclui a outra, sabe? Tipo, eu continuar no Raimundos, eu falar palavrão, eu acho que se você tem Deus, se você, sabe, se você não tem a maldade dentro de você, o resto é entretenimento, é zoeira, entendeu? E saber que existe o respeito, existe os limites, existe tudo. Enfim, então, eu, e hoje eu, assim, a minha vida, por mais difícil que esteja, eu tô feliz, cara, eu tô feliz demais, eu tô muito tranquilo, como você falou, hoje eu não tenho tentação de rock, de, sabe, de fama, de mulheres, não tenho, é zero, assim, sabe? Eu gosto muito de tocar, eu amo tocar, velho, eu toco, velho, assim, até hoje, eu toquei num casamento há poucos dias e tal, e eu que tive que montar as coisas, sabe? Eu tive que usar uma bateria eletrônica, então, eu que tinha bateria eletrônica em casa, porque eu não podia fazer muito barulho e tal, então, eu catei a bateria, eu montei, eu montei as coisas, eu que monto, velho, eu tenho isso até hoje, velho, aquele espírito de quando eu era, sacou, um fodido lá em Brasília, que eu tinha que levar a bateria e montar, eu mesmo, sabe? Eu tenho espírito até hoje, velho, e eu nunca vou perder. Foi a tua mulher que te deu a ideia do que tinha acontecido com o Rodolfo? Ela que te mostrou que era Deus e o que ele pode ter sentido naquele momento? Então, foi assim, a gente estava, que nem eu te falei, eu fui me reconstruindo, né? Então, conforme a minha vida ia tomando rumo, eu tendo a minha independência financeira, enfim, eu comecei a não alimentar mais uma mágoa pelo Rodolfo. E eu com a Viviane, pô, e a Viviane, ela adora me contar histórias, ela conta, eu adoro, ela é ótima, né? Ela é entretenimento puro pra mim, ela me conta milhões de histórias da vida dela, eu adoro todas as histórias, assim. E aí eu também, e quando eu contava as histórias do Raimundos, ela adora ouvir as histórias do Raimundos, e eu contando as histórias com o Rodolfo, cara, pô, eu, Rodolfo, a gente passou com muita coisa legal, muita coisa engraçada, sabe? E eu contando com alegria, e ela falou, meu amor, você já percebeu que quando você fala do Rodolfo, você fala com uma energia boa, feliz, sem mágoa? Foi ela que me atentou pra isso. Eu falei, é mesmo, cara, pô, quando eu percebi que eu tava 100% perdoado, tudo, tudo que aconteceu em mim, aí ela falou, olha, agora é a hora. Aí eu falei, ah, então, ela é muita amiga, a melhor amiga dela é casada com o irmão do Rodolfo, né? E aí eu falei, ah, então me pede, eu quero o número dele, eu quero o número direto do Rodolfo, não quero passar por nenhum, eu quero falar direto com ele. Entrou, não tinha o contato dele? Não, não tinha o telefone do Rodolfo. Aí ela me passou, ela me passou o contato, eu salvei no celular e send. E liguei. E aí foi maravilhoso. E aí vocês fizeram aquela live depois, né? Depois rolou lá com o Pedro Bial e tal. Cara, falar com o Rodolfo, assim, que a gente chorava, sabe? Foi assim, velho, pedras voando, indo embora, sabe? Pesos indo embora, aquela coisa, sabe? Que ainda, assim, que eu não sentia mais, mas ainda tava aqui, entendeu? E foi embora, velho, foi foda. Já tinha virado um peso natural, né? Tu nem percebia mais que ele tava lá. Eu nem percebia mais que tava lá. E aí depois, cara, nossa, velho, pra ele foi bom também, cara. E eu me senti bem com isso, de eu libertar ele, eu me libertar, e ele me libertar, sabe? E vocês chegaram, vocês conversaram bastante, assim, vocês conseguiram entender o que aconteceu? Sim, e eu falei pra ele. Primeiro, primeiro assim, eu pedi perdão, assim, Rodolfo, desde o dia que eu te conheci, o primeiro dia que a gente se viu, se eu pisei no teu pé e eu não te pedi desculpa, eu tô te pedindo agora, velho. Tudo, qualquer coisa, qualquer mágoa que você tenha de mim, qualquer coisa que eu tenha falado, qualquer coisa que eu tenha, sabe, que tenha te chateado e que não ficou conversado, velho, meu irmão, eu tô te pedindo perdão aqui, me perdoa, velho, me perdoa. E foi assim, foi muito real, sabe? E isso, eu queria limpar lá na raiz, tinha que ser limpado do lado da, do fio do, da ponta da unha até o último fio do cabelo, que eu nem tenho mais. Então foi isso. Até perdi um mil da freada aqui. E ele entendeu também que a forma como ele saiu não foi a melhor? Sim, E aquilo mexeu comigo. Assim, não foi o que me fez ligar pra ele. Mas aquilo, o fato dele reconhecer que realmente, sabe, aquilo foi, não foi do jeito certo, que poderia ter sido de uma forma menos prejudicial a todos, né? Mas foi o jeito que ele encontrou naquele momento e uma coisa que eu realmente eu não posso criticar ele ou... Porque é, velho, é do jeito que é, velho. Sim, é tudo muito novo, todo mundo novo. Não tinha como ser de outra maneira e foi aquilo, enfim. E foi uma lição. Às vezes as lições duras, elas te trazem uma coisa muito boa. E foi que eu te falei que hoje em dia eu não tenho medo. Hoje em dia, o que acontece que acontecer, eu me garanto. Eu falo, ó, velho, eu sou um cara, eu sou tocador. Eu sou um cara que pega um violão aqui, pô, a gente vai ali tomar cerveja, a gente vai até às seis horas da manhã eu vou estar tocando música, velho. E eu não vou parar. Eu sou assim. Quem me conhece sabe. E aí depois vocês se encontraram há pouco tempo, né? É, aí a gente só se falou no telefone e tal, aí ele ia vir pra Brasília pra fazer uma coisa, mas eu ia viajar pra tocar. Aí não deu certo. E aí depois a gente marcou, aí eu fui pro sul fazer uns showzinhos pequenos, uns negócios pequenos que tal, que tava rolando já. E aí a gente combinou, fomos pra churrascaria, ficamos três horas, velho. Ah, foi lá no sul isso? É. Que cidade foi lá? Foi em Florianópolis. Foi lá em, não, em Itajaí. Itajaí? Lá em Itajaí. Caralho. Na churrascaria lá. Três horas, velho. A gente sentando, comendo e dando risada. Comendo e dando risada. E lembra aí? E uma coisa que tá legal no Rodolfo, que assim, no começo ele ficou muito, né, fechado nessa coisa cristã. Ele tinha, assim, ele tinha muito problema, né, com o passado, com o Raimundo. E agora não, ele realmente, ele tá muito mais tranquilo em relação ao passado, ele ri das coisas. Meio que ele se culpava por ter feito parte do Raimundo antes, lá no início. E eu acho que ele, ele entende que, pô, o Raimundo foi uma coisa que necessária na vida dele. Pô, o Raimundo trouxe muita coisa boa pra ele também, né? Ele conheceu a esposa dele através do Raimundo. O Raimundo deu independência financeira. Muita coisa boa. Não é só coisa ruim, né? E eu acho que o Raimundo tem muita coisa, muito mais coisa boa do que coisa ruim. Não, amor. É. Pô, óbvio. É? Lógico. Óbvio, né? E aí ele tá em paz com isso. É bom. É bom pra ele, é bom pra mim, é bom pra todo mundo, sabe? Na época tu tinha alguma relação com essa ideia de Deus ou era zero? Era só tocar e... Eu sempre acreditei na força superior, na energia, né? Existe uma coisa que rege isso aqui, né? Que tem uma lei, existe uma lei, que a gente tem que obedecer uma lei na vida que se você, cara, você for por um caminho errado, assim, e você achar que não existe isso, que você pode fazer o que você quiser e que você não vai ter problema, você tá muito enganado, velho. Você pode, sabe? Você pode não acreditar em Deus, mas existe a lei do retorno e a lei do retorno não é Deus, entendeu? O que você faz aqui, o que você deseja pra alguém, até pra galera que me xinga, ó, você que me deseja o mal, cuidado, isso volta pra você em dobro, viu, velho? Desejo o bem pras pessoas que voltam em dobro pra você e é o que eu desejo pra vocês aí que ficam me chamando de reais, eu desejo o bem de vocês, sabe? É isso, cara. Então, e... antes eu tinha esse negócio da igreja me... sabe? Eu ficava assim, eu ficava com o pé atrás, né? Por causa do lance do dízimo, não sei o que e aquilo, mas hoje eu entendo, hoje eu compreendo e eu acho que, sei lá, eu não... Quem sou eu pra julgar, né, velho? Quem sou eu, velho? Pra julgar alguma coisa e eu acredito, eu acredito que Deus, cara, e quando você... quando você ora, quando você reza, quando você tem uma coisa com Deus, quando você pede com fé pra Deus, velho, as coisas acontecem. Acontece, velho, é fato, brother, é fato. Essa ideia, tu tinha lá em 2001, 2002, quando tudo aconteceu? Não, 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 até porque eu não tive essa criação, né? Meus pais nunca me levavam pra igreja, né? A Viviane, a Viviane, uma mãe muito religiosa, morango maravilhosa, minha sogra, elas sempre foram tementes a Deus, a Viviane, super temente a Deus, pô, quando eu vou na missa com ela, eu fico até com vergonha, porque ela sabe rezar tudo e eu não sei se rezar o pai, nossa Maria, olha lá. Então quando o Rodolfo chega com a ideia de Deus, pra ti Deus era só uma coisa que tu acreditava, mas não entendia muito. É, eu não conseguia me entregar, eu não conseguia me entregar. E, tipo assim, ver um cara que tava numa banda de rock, que era um rockstar, do nada começava a falar de Deus, pra ti aquilo ali era estranho também? Pra caralho. No começo eu achava que era uma lavagem cerebral, né? Não entendia. Hoje tu compreende o que que tem pro trânsito. Sim, é uma coisa muito forte e muito verdadeira. Então, porque eu fui prestigiar ele, quando ele foi em Brasília, eu fui lá, sentei na primeira cadeira, fui assistir ele pregar e fiquei muito feliz por ele, muito feliz. Caralho. Achei bonito, sabe? Achei bonito pra caralho. Teve uma hora que ele, teve uma hora que na pregação que ele chama as pessoas, eu fui o primeiro a levantar. Abracei ele, aí vem as pessoas juntas, e tal, e gostei muito, sabe? Eu achei, porque o Rodolfo ele é muito verdadeiro naquilo que ele faz. No Raimundos, ele fez aquilo muito verdadeiro, muito foda. Pronto, ele foi lá pra igreja e, meu irmão, aquilo que ele faz é muito verdadeiro, é muito foda. E eu respeito hoje, velho, assim, sabe? Com coração leve. Antes da gente abrir pra pergunta da galera, eu preciso fazer a pergunta que é óbvio que tem que se fazer. Existe alguma chance do Rodolfo dar uma palinha e algum show dos Raimundos em algum momento? Da minha parte, sim. Portas abertas na hora que ele quiser. Agora eu não posso responder por ele. Boa. Vamos dar uma pausa pra tomar uma água no banheiro e a gente abre pra questões. A gente quer fazer o iFood aí? Enquanto a gente faz essa pausinha? Opa, beleza, pode deixar. Chegou o tacacá? Chegou, pedi umas empadas ali. Tem empada, tem suco aqui. Galera, chegou o nosso iFood aqui, deixa eu só pegar aqui a... Dá uma enrolada aí, Pedrinho. Vai lá, vou narrar. Caio está indo pegar o iFood agora, tirou os fones de ouvido, está indo pegar o... Como é que é o nome disso aí mesmo? É o... Show do airbag do iFood. Airbag do iFood, bro. Airbag do iFood. O airbag do iFood. Maneiro isso aí, bro. Agora vai pegar o que? O que vai pegar? Sabe isso aí, me lembra, bro. Lembra aqueles Forte Apache? Não sei se... Não foi tua época. Não. Forte Apache de brinquedo que era de madeira, assim, Forte Apache, tinha uns soldadinhos de plástico, assim, Forte Apache. Tinha... É, as paredes de Forte Apache parecido com isso, assim, só que era pequenininho, assim. Ah, saquei. Olha, sucos. Temos sucos, aqui nós somos o único podcast fitness do Brasil. A gente não pede pizza e esfica, a gente pede suco e pão de queijo gourmet. Tem só suco hoje? Hoje suco, tem pão de queijo. Tem um sucozinho? Tô parecendo a tia da cantina, né? Ah, não, hoje tem empada. Tia da merenda. Tia da merenda. O que tem hoje, Caio? Hoje tem suco e empada. É, pão de queijo, empada e suco. Tudo que eu não posso. É isso aí que a gente... Não pode nem suco. Não, 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 eu posso. Eu não posso, mas eu vou, né? Vamos lá, né? Suquinho pode, suquinho pode. Dá um lanchinho, né? Vamos, faz o mexendo do iFood aí. mas é isso aí, galera. Chegou nosso iFood aqui, se você quiser pedir um iFood, aí, o seu primeiro pedido, né? Se você já tem o aplicativo instalado e você já usou, pra você não serve nesse caso, mas pra quem nunca usou o iFood, no primeiro pedido, você tem o desconto aí, tem o QR Code na tela, tem o link na descrição também. E qual que era a comida mesmo que a gente pediu pros caras? Um tacacá. Se alguém conseguiu pedir um... Que é do Pará, de Belém do Pará, o tacacá é uma sopa super forte, que tem goma embaixo, tem não sei o quê, que aí tem um camarão. Cara, o tacacá é fortíssimo. Se alguém pedir um desses aí, nos manda na DM do Instagram, que a gente reposta lá. É, é isso aí. Aderiva20 o cupom, né? Aderiva20. Baixa o iFood, usa o cupom Aderiva20 e o seu primeiro pedido, é o primeiro, né? Sai por 20 reais. Isso, é isso aí. Quer ir no banheiro alguma coisa ou tá de boa? tô de boa. Então vamos fazer as perguntas da turma. Ah, beleza. Só vou colocar comida aí pra vocês. Tá, daqui que eu pego aqui. Eu vou fazer uma aqui, aí eu já toco, eu já entrei no meio aí. Ah, em áudio? É, vou, não, vou tocar, vou ler aqui. Tem bastante coisa, quer dizer, os caras mandaram bastante coisa no YouTube aqui, o chat do YouTube tava... Tá bom, né? Tava um milhão, cara. Tem mil e duzentos pessoas. É, vamos ver aqui. Ah, tá, o Rafael... Porra, tá bom? Porra, dá do caralho, isso aqui é... Assim? Nossa, a média aqui é duzentos pessoas, tem mil e duzentos, pô. Sério? É, pô. Mas não xingaram muito? Eu acho que o pessoal tá xingando aí, não tá, né? O pessoal tá... Não, teve uma hora que apareceu os camisas de Che Guevara aí, aí... Mas a gente já eliminou eles, né? Tipo, eu tô indo no paredão e fuzilou. Não, isso aí foi tipo cinco... Che Guevara Stein, né? Exatamente. Só deixa eu te explicar, nós temos aqui o modo Coreia do Norte. Coreia da Morte. Coreia da Morte. Se você nos contrariar, desrespeitar nosso convidado, você morre virtualmente, você nunca mais aparece na deriva. É isso aí. É assim que a gente faz aqui. Isso é bom. É. Vai lá. É o grupo Telegram, né? Telegram aqui. Opa. Tem o... O Daniel, ele falou aqui, ele perguntou aqui, fala Petri, fala Caio, e Digão. Cara, qual a história mais engraçada que você tem no famoso Combão? Combão. Pois é, o Combão, as histórias foi com o Rodolfo, né? Que era o... O Combão era... A mãe do Rodolfo, ela foi, acho que deputada, ela... Distrital, foi alguma coisa assim, ela concorreu, né? E ela precisou de ter uma Kombi pra fazer, colar cartaz, fazer as coisas, e aí, pronto, a Combão lá, o Rodolfo já pegava o Combão e saia com a galera pra detonar o 11 e tal. E aí, assim, eu não participei muito, né? Dessa parte do Combão, não. Eu já não... Eu andava em outros rolês, assim, e a galera andava lá no Combão, eu nunca fui muito do Combão. Ah, bom. Eu era do carro forte, o carro forte, né? Era a minha caminhonete, né? Que a gente apelidava de carro forte, que era o carro forte. Aí tinha as histórias mais loucas. O que aconteceu no carro forte? Cara, o muito engraçado, tava aí o Rodolfo. Aí a gente foi deixar o caniço em casa, né? Aí, lógico, né? Quando ia parar o carro, quando o caniço ia sair, é, né? Não, é quando a gente parava o carro, né? E aí, na hora que o caniço ia levantar na boleia, a gente olhando, eu acelerava, ele caía. Aí, na hora que ele levantava, eu freava, ele voltava, sabe? A gente ficava zoando, enchendo o saco. A gente zoava muito um com o outro, cara, era engraçado. Mais alguma questão? É só lembrar o pessoal aqui que pode mandar pergunta no Telegram, dá tempo ainda de mandar. no Telegram os caras dormiram? É, deram uma dormida. É que muito jovem não pegou Raimundos. Os caras não sabem, os caras não estão ligados. É, mas teve, teve as perguntas aqui no YouTube aqui. Opa! Teve o Rafael, ele mandou aqui uns super bagos de 10 pila aqui. Em 98, o Raimundos fez um show em Americana, na última música o Digão me puxou no palco e cantei que eu quero ver o Oco. Lembrança que guardo com muito carinho. Salve o Digão e Petri. Boa, boa. Salve aí, tá vendo? Eu não sou um cara tão ruim assim. Tem mais uma história de show aqui. O cara, o Léo Bruno mandou aqui. A Deriva Podcast, pelo amor de Deus, pergunta pro Digão se ele lembra do show, lembra de um show que em Goiânia, que eu joguei minha toca no palco e ele tocou metade do show com ela na cabeça e nunca me devolveu. Cara, eu não vou lembrar, não vou lembrar. São muitas toucas jogadas. não, de 2004 pra trás, tem uma cortina de fumaça assim na minha cabeça que às vezes eu... É difícil, tem coisas que eu lembro, tem coisas que não. Mas eu devo, com certeza, eu tinha essas manias de pegar um boné, alguma coisa que ninguém joga, pô, eu acho massa, sabe, essa interação assim. Mas eu nunca jogava meu boné. Tu já tocou no Planeta Atlântida? Quantas vezes? Várias vezes, tocamos bastante. Eu ia lá quando eu era moleque? Várias, a gente tocou bastante, bastante, não lembro quantas, mas bastante. Eu não lembro se eu vi vocês lá, porque eu era muito novo, não lembro, eu não lembro. O grande erro da minha vida foi nunca ter visto Raimundos ao vivo. Sério? É. Caraca. E se eu vi, eu não lembro que eu tava no Planeta Atlântida, eu era muito pequeno. Ah, não pode crer. Que merda, eu ainda vou, ainda vou ver. Não se preocupe, vai haver oportunidades. Tá, verei, mais questões. Tem o Wagner, Wagner mandou aqui, Digão lança um disco pesado, cara, só isso, pesado, dropado e insano. Já tem, já tem, sei lá, de música pesada mesmo, já tem umas cinco, seis, bem pesadas. Boa. prontas. O Thiago vai te mandar um áudio. Ele acabou de mandar aqui, eu vou tocar. Então passa aí. Beleza? Vamos lá. Aqui, cano, aí vai. Fala aí, turma, eu queria dizer pro Digão que o Solo Forever foi o primeiro CD que eu ganhei. Eu ganhei, os meus dois primeiros CDs da vida foram o Solo Forever e o Americana do Offspring, os dois de 99. Queria perguntar pro Digão se esse disco, ele é mais comercial e mais feito pra tocar em rádio de propósito ou foi só o que eles estavam afim de fazer na época? Porque eu lembro que na época os fãs meio roqueirões assim de Raimundos, metaleiros, sei lá, falaram que era ruim, que era menos pesado que os outros, enfim, se foi um direcionamento de gravadora ou do produtor ou se os caras estavam afim mesmo de fazer. Vamos lá. Cara, que nem eu tava te falando, a gente veio de uma turnê de certa forma pesada, pesada no sentido pesado, né? que foi o Lapadas, tanto pelo lance que aconteceu em Santos, a gente demorou muito pra gente se recuperar, né? Como banda, pra ficar, sentir alegria, aquela alegria, sabe? Então, isso fez com que a gente falasse, pô, o próximo disco, vamos fazer um disco iluminado, vamos fazer um disco legal, vamos fazer um disco que a gente adoraria escutar. Não foi pensar, ah, não, vamos fazer um disco pra fazer sucesso, até porque ninguém tem essa fórmula. É perigoso, isso é até perigoso, é uma coisa que eu até falo, galera, não faça música, ah, pra eu ganhar dinheiro, pra eu ficar rico, não, faz uma música pro cara que escutar, vai falar, puta que, o cara vai soltar um puta num palavrão, puta que pariu, bom pra caralho, não sei o que, blá blá blá, e o solo no forex é um disco assim, eu acho ele foda, porra, deixa eu falar, é, porra, tem muita canção nesse disco, tem música que, porra, eu pego ali, sei lá, a gente toca cinco, seis músicas de um disco, é difícil botar cinco, seis músicas de um disco, num show, e o solo no forex tem essa, essa capacidade. Então a gente fez realmente pensando em fazer um disco ensolarado, um disco feliz, um disco que, que a gente se sentisse muito bem, nunca foi pensado economicamente uma coisa assim, ah, vamos fazer isso certo, não, ele saiu realmente, e tanto que saiu Mulher de Fase, que é uma música que, porra, que é uma música, assim, se a gente tentasse fazer pra fazer sucesso, não ia dar certo. Eu acho que uma das leis da arte é faz a arte que tu queria ver acontecendo. Uma coisa que você falou, o medo, as pessoas agora estão com medo de fazer aquilo porque as pessoas vão te censurar, vão brigar, não sei, não pode, velho, você tem que fazer aquilo que teu coração tá mandando e foda-se o resto. É muito engraçado que o povo começou a se policiar e se censurar. Antes eram uns caras, né, de terno gravata ou de coisa de militar que te censuravam. Hoje o povo se policia, é muito louco. É, a censura vem agora do povo. É muito estranho isso. Questões, vamos lá. E o Toba aqui, vamos lá, que temos aqui. Temos super bagos, né? Super bagos entrando, os bagos estão entrando. Muito bom, muito bom isso. O Diego perguntou aqui qual que é o segredo do sucesso do Raimundos. Porque ele quer copiar, ele quer fazer um parecido. É, não, velho, não tem segredo. Não tem, se a gente soubesse... Eu acho que é ser autêntico, né? É, eu acho que é isso, velho, é o que a gente está sempre falando aqui. É você não se limitar, tira os filtros, velho, tira os filtros do Instagram, tira os filtros dos Facebook, tira a porra dos filtros tudo, velho, faz aquilo que você está afim, aquilo que você se sente bem, velho. As músicas que eu estou gravando em casa, meu irmão, eu fico vibrando lá no estúdio, caralho, eu tento sair de mim e me imaginar um cara que não está fazendo aquilo, que está ali de fora olhando, caralho, velho. Tanto que hoje, quando eu vou caminhar, eu só escuto as minhas músicas novas. Eu nunca fiz isso com disco nenhum do Raimundos. Eu boto no fone e vou caminhar ouvindo as minhas músicas e vibrando. Eu nunca fiz isso, velho. Caralho, que coisa louca. Alguma coisa você tem ali, sabe? Quando é que é para sair esse... Eu não sei, velho. Eu não sei ainda, porque pandemia, banda orgânica, a gente precisa de estrada, precisa estar na estrada. Não vale a pena eu lançar uma coisa e não ter show, e não fazer show com aquilo. Eu vou gastar dinheiro para não fazer nada. Para ficar só em casa, sabe? Batendo... Música nova. Olha os comentários das pessoas aqui, que legal. Vai ser isso. É, para ganhar likes. Eu não quero ganhar likes, cara. Eu quero ganhar gritos, galera cantando e todo mundo, porra, sendo feliz junto. Vamos lá. Tem bastante super bago aqui, né? Só uma coisa aqui, a Lucimar comentou que esse código de primeiro pedido não está funcionando. Uma vergonha. Aí você reclama com o iFood, né? É... Não, só se você... se você também está passando por isso, tem um link na descrição, tá? Eu achei engraçado que ela colocou uma vergonha. Uma vergonha, né? Parece que ela tinha o direito de pedir o iFood. É, é tipo um negócio que o governo deixou de ajudar ela. Tipo assim... Uma vergonha. Uma vergonha? 20 reais, aí baixa a bola. Eu adorei, velho. Vamos lá, mas... Tem uns super bagos entrando aqui. É, tá. Eu separei alguns aqui. João Vitor Ramos da Silva acabou de mandar um. Tem um anterior aqui do Lucas. Viu Raimundo duas vezes no Carioca Clube e no Lollapalooza. A banda é muito foda ao vivo. Digão, tem algum sonho que ainda quer realizar com a banda? Cara, eu sou... É que nem Pink Serum, né? Vamos conquistar o mundo. Sempre quer conquistar o mundo, velho. É sempre estar tocando e fazendo coisa legal e... Enfim. Tocando pra galera e ver a galera feliz. É o que eu gosto. Eu sou viciado nisso. Eu sou viciado em ver a galera cantando, pulando, sendo feliz, sabe? Tanto no show... A minha entrega é muito grande, assim. Eu me entrego muito, sabe? e é com o coração aberto e eu gosto de ver a galera cantar. Eu acho do caralho, assim. Eu gosto muito disso, sabe? Boa. Nasci pra isso. Tem o... O cara aqui, o João, mandou... É esse que você falou, né? É. Pede pro Fogão falar sobre a banda Rodox. Fogão. Fogão. Fogão sou eu, né? É. O corretor do cara... O corretor do cara sacaneou ele. Fogão. Cara, o Rodox eu escutei pouco, né? Porque na época eu fiquei com um bloqueio, assim. Eu escutei algumas coisas, assim. Assim, eu achei... Ok, assim. Mas... É porque, pô... Rodolfo dentro do Raimundes, assim, é foda, né? Eu... Rodolfo dentro do Raimundes é um gigante, um puta no compositor, cantor louco, bom pra caralho. Aí o Rodox, assim, achei legal, assim. Mas não... Faltava alguma coisa ali, sabe? Pra realmente eu falar, caralho, tirar meu chapéu, assim. Qual foi aquela que era um clipe que eles estavam numa casa e a casa começava a quebrar? Era olhos abertos? Era olhos abertos? Essa eu achava foda. Eu acho que era... Um, dois... É, é, é. Essa música foi a mais legal. É a mais... Essa é a fudida. É que realmente neguinho falou Ah, o Raimundes se fudeu. É. Quando tu viu essa música rolando, assim, tu pensou opa, caralho. Não, eu respeitei. Eu respeitei. Mas eu falei, vou fazer uma mais foda. Fizemos o cavo-cavalo. Boa. Mais superbagos aí. Tem... O Sandro, ele mandou aqui Salve, pessoal. Papo foda. Digam, como vê as críticas do João Gordo? Ele disse que você é bolsominion. Bolsominion de cu é rula, rapaz. Bolsominion. Nem vou... Nem vou rebater e falar do que ele gosta. Eu tô cagando, sacou? Eu acho... Eu acho isso um desserviço pro rock, entendeu? Os caras ficam atacando os colegas, sabe? A galera do rock tinha que se unir, sacou? Irmãos, quem disse que a porra do rock é só de esquerda? Não tem essa, sacou, velho? Sacou? E assim, eu e o João Gordo, assim, nunca foi meu brother. Eu sempre respeitei ele pra caralho. Mas a partir do momento que eu vi ele falando de mim, aí realmente a coisa... O cavo deu uma engrossada. Mandei tomar no cu. Chamei de pela saque e pronto. É isso aí. Boa. Tem uma pergunta aqui no Telegram do Gustavo Bess. Ele mandou... E aí, Digão, como foi passada a transição de disco e shows para as mídias digitais? Spotify e YouTube. Abraço. Vocês pegaram esse... Essa transição também, né? É, pegamos. É estranho, né? Pra gente. Teve assim... A gente lançou o Ponto Qualquer Coisa, né? Em 2005, que foi muito antes, né? A gente tava muito além do tempo em fazer um disco só de internet, né? Tanto que não deu muito certo porque a gente tava... Não tava ainda uma coisa que o streaming não tava rolando ainda. Inclusive, o Miranda falou isso. Lá atrás, ele falou que o futuro ia ser o streaming, que é hoje, né? Hoje tudo é streaming. E na época do... Webster lá, Casar, vocês pegaram isso também, né? Pegamos isso também. Que as pessoas começaram a piratear as músicas. Como é que foi a posição de vocês quando isso aconteceu? No primeiro momento, assim, pô, a gente não entendia direito, né? Porque é aquela coisa, né? É o taxista puto com o Uber, né, velho? Isso aí não tem jeito. Não tem como você fugir. E aí, depois que você entende, que você aceita, aí, cara, você tem que ir de outra sala. É o que eu falo. Não vale a pena eu lançar a música agora porque eu não vou poder fazer show, cara. Enquanto eu não puder fazer os shows e mostrar as músicas novas e curtir com a galera e fazer a coisa acontecer, pra mim não vale a pena. Então, ficar só na internet. Na boa. Eu te falei, coisa de punheteiro, né? Vai ficar lá só em casa escutando e... Com a falta de novas bandas de rock pesadas no Brasil, ou que pelo menos conseguem chegar perto do Benzinho ali, tu acha que depois que a tua geração de roqueiros se aposentarem, o Brasil vai ficar órfão de rock? Não vai mais ter? Como é que tu enxerga o futuro do rock no Brasil? Se essa galera que fica aí xingando os outros, não sei o que, continuar assim, velho, eu não vejo outro caminho. Assim, não vai ter bandas. Porque, na boa, ninguém gosta de ficar do lado de gente chata, né, velho? Ninguém suporta muito. Você gosta? Eu não gosto, velho. A gente que fica politizando tudo, né? É, politizando tudo. Cara, qualquer coisa que fala... Ah, porque é o Bolsonaro... Meu irmão... Cara, isso é doença, velho. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, velho. Sabe? Porra, vota, velho. Vai lá e vota, meu irmão. Bota um candidato, bota lá e vota, meu irmão. Aceite a democracia. Então, eu acho, cara, que... Sei lá, velho. Nessa hora, assim, é muito contra gosto. Eu tenho que tirar o chapéu pro funk, pro sertanejo, da união dos caras, velho. Porque os caras, sabe, não fica um falando mal do outro, os caras se unem, faz show junto e não sei o que. E a coisa anda, velho. Tá lá, tá andando e tá dominando e estão lá. Enquanto o rock fica putinho em casa, falando mal do outro, xingando o outro, não sei o que. Tentando achar o erro do outro pra poder ir lá na internet e dar uma lacrada e não sei o que. Não, velho. Não é por aí, não, Bruno. Tranquilo. Mais questões? Sim, tá entrando bastante coisa aqui. Tem mais uma do Lucas, que já mandou uma aqui. É, Digão, o rock mudou em 80... 80, 90 e 2000. O que falta pro rock voltar ativa na sua opinião? O rap pegou o lugar do rock antigo de ser questionador? É, o rap é bem questionador. Mas isso é uma coisa mundial, né? Eu vejo isso mundialmente, assim. Mas, lógico, o metal, o metal extremo, o metal rock mais pesado, ele continua firme lá fora, assim. Eu vejo que tem os grandes festivais de rock bem pesados, assim, eles rolam muito bem. E no Brasil a coisa tá um pouco mais difícil, né? Pra gente sempre foi mais difícil. Esses dias eu fui procurar um body do Ramones, né? Pra minha filha. E eu fui lá num shopping em Brasília onde ficavam as lojas de rock. Tinham várias lojas de blues e não sei o quê. Eu cheguei lá, só tem uma, pequenininha, assim. E aquilo eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, pô, o que que tá acontecendo? É a desunião. É a desunião da parada, entendeu? Enquanto ninguém ficar falando um mal do outro, velho, e outra, eu tava falando isso pra você, cadê, velho? Cadê as bandas, velho? Cês tão falando muito na internet, mas não tão fazendo banda, não tão fazendo música. Música que realmente, sabe, faz crescer aquele fogo, aquela coisa do rock. Eu não tô vendo, cara. Eu não tô vendo, sabe? E eu quero ver. Eu quero que apareça. Eu não tô aqui querendo... Não, não vai tomar mesmo. Não, pelo amor de Deus, o cara tá aí, velho. Cês têm que dominar aí, velho. Música boa, essa coisa que fala é coisa boa, sabe? Coisa legal, assim. Não é falar coisa boa. Não, é falar coisa legal. Cê quer protestar, mas fala de um jeito legal. Não é, sabe, botando, sabe, sei lá, querendo prejudicar um outro, sabe? Tipo assim, vai o Tico e faz a música. Roqueiro real. Pelo amor de Deus, que música ruim, velho. Ele fez uma música muito ruim, velho. Falando do roqueiro real. É, porque foi o seguinte, né? Queria reagir a isso agora. Quando rolou a treta, quando rolou a treta lá do Pelu, né? Pelu, né? Foi, meu Deus. Ele foi num podcast, falou uma merda, né? É, ele falou um lance lá, e aí veio aquele Tem Mais Disso Que Amigos lá, que adoram a treta também, que virou lá o capricho do rock. Quem? Qual? E o Tem Mais Disso Que Amigos lá. Tem MDQA. E aí os caras, velho, aí botaram lá, eu tava na mídia, e eu vejo Pelu, chamando aí o Rodolfo de reaça de aquilo, não sei o quê, aí rolou a treta. E o Tico entrou do lado do Pelu lá. E aí, numa live, eu falei, velho, vocês estão falando demais na internet, vocês só falam. Cadê a música? Cadê a música? Não sei o quê. Aí ele foi correndo, fez a música, o que é reaça? Eu quero ver isso aí. E a música não deu em nada, né, velho? Deu pouquíssimos comentários lá, a coisa não andou, não tocou, não fez nada, sabe? E aí é disso que eu tô falando, velho. Cadê a música foda, não sei o quê, é uma coisa que realmente... Que riff que vai pegar. É, e aí eu fui, no meio da treta, eu também não fui burro, né? Eu fui e dei um spoilerzinho da música nova, né? Que chama Os Calos. Respeito Os Calos da minha mão. E aí eu dei só um spoilerzinho, né? Só uma partezinha da música. Meu irmão, se juntar o... Eu não gosto de falar essas coisas, mas, pô, se juntar ali o... o Instagram do Detonautas, do Tico e do coisa, o meu spoiler deu mais comentários que se somar os três, então, meu amigo, porque hoje é ali que você mede, né? Mas o Detonautas faz rock? Pois é, né, velho? É uma coisa muito estranha. Eu olho pro Tico, assim, eu olho pro Tico, né, velho? Você olha pro Tico, aí você vê ele todo tatuado, puta, visual, não sei o quê, parece que havia um Pantera, né? Aí você fala, caralho, esse cara deve ter uma banda... Adoro o pessoal do Detonautas, tá, galera? Tá? Mas, velho, você olha pro cara e fala, puta, meu irmão, esse cara deve ser do metrô, esse cara é sinistro, daqui a pouco o cara... A música é boa, só que, velho, não combina muito com o visual, né? É uma coisa meio maluca. Exatamente. Maravilhoso. Eu prefiro o Post Malone, né, velho? Vai lá, vai ser questões da turma aí. Vamos lá, tem o Andréus, ele mandou aqui, tu já escutou algum som gospel do Rodolfo? O que acha? Rola uma participação sua nessa pegada? Tu é foda, cara, a reconciliação de vocês foi um exemplo. Legal. Eu escutei, assim, é muito diferente do que o Rodolfo fazia no Raimundos, né? Eu escutei o som, é muito bem feito, as letras e tudo, mas é uma coisa mais lenta, né? É uma coisa mais viajante, assim, é uma proposta bem diferente. Mas é muito bom, o que ele faz é muito bom, assim. Eu sou um cara que hoje eu escuto, eu vejo as coisas, eu escuto as coisas não com o meu ouvido do Digão, eu escuto com o ouvido de produtor também. Eu tenho que identificar dentro do estilo se é bom ou não é. Tipo assim, tem uma coisa boa, tem um catch ali, uma coisa que... E o Rodolfo é, pô, o cara é muito bom, velho. O cara é um puta letrista, ele é bom de fazer música, de melodia. Eu gosto muito das melodias do Rodolfo, que são melodias que você, né, você nunca escutou aquilo, sabe? Ele é sempre nova, é muito bom. Vamos lá, mais questões? Quem aqui? O Alex mandou, Digão, por que as músicas do Cantigas de Roda não foram tão exploradas ao vivo? Só tem hit. Grande abraço de Anápolis. Opa, Anápolis, vizinho de Brasília, é o meio caminho Brasília-Goiana e Anápolis. 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 Adoro, velho. Pois é, cara, são músicas que a gente, né, tocava baculejo, eu tocava, é... Qual a outra que a gente tocava? Ai, esqueci até. Eu tenho esses lápis que eu tô ficando velho, meus neurônios. Apesar de eu já não fumar maconha há 17 anos, meus neurônios foram abalados. Viu, Monark? Como é que vai ficar aí, cara? Tá vendo como é que é? E aí, cara, ele tem o... Eu gosto muito, eu gosto. Só que, velho, chega no show, são poucas pessoas que conhecem, entendeu? Porque foi, assim, foi difícil, assim, a gente fez um crowdfunding, conseguimos dinheiro pra gravar o disco, mas não conseguimos dinheiro pra divulgar, né? Então, fica um pouco mais complicado, né? Porque, realmente, banda, você tem que, né, trabalhar e tal. Mas, assim, eu, há muito tempo, eu queria reformular o show, botar as músicas, mais músicas do Cantigas e tal, mas aí, aí não rolou. Mas, enfim. Mas, ó, o disco, as músicas novas estão foda, velho. Eu só escuto isso agora. Eu só escuto eu, velho. Eu nunca fiz isso também. Eu quero ouvir isso aí. Eu quero ouvir como é que tá. Eu vou te mostrar hoje aqui. Tá. Vocês vão escutar em primeira mão, a gente vai botar no som lá e eu vou botar as músicas pra você ouvir. Tá, beleza. Fechou. Mas, ó, vocês vão, eu quero todos os celulares em cima da mesa. Tá. Vou botar um envelope, um envelope amarelo. Todos desligados. Porque é segredo de estado, não, velho. É sério. Mas vocês vão gostar. Vamos lá. O Diego mandou aqui, Digão, o caniço no Twitter vive respondendo uma galera chita sobre Milambi. Chita. Chita. É. Sobre Milambi. O que você acha dessa galera que tenta politizar o rock e não fala nada do funk e da cultura da bunda? Cara, eu acho, eu acho, eles estão dando tiro no pé. Se eles gostam de rock, eles estão dando tiro no pé. Eu acho que rock é isso. Rock é, sei lá, Milambi não tá fora da lei. A gente não tá sendo, são pedólogos. Não são, não dirigia de forma alguma, brother. Sacou? Aquilo foi feito pensando num cara de 20 anos que pegou a menina de 17. Isso é uma coisa mais normal do mundo, assim. E falar que isso, não, isso é pedofilia. Não é, velho. Porque uma mulher de 17, hoje, é uma mulher. Já vota, já faz tudo. Já, enfim. Então, é só isso. Então, eu não vejo dessa forma e já é, assim, aquela coisa que a gente tá falando, velho. É o policiamento, é assim, é só, é mais a vontade mesmo de, sei lá, essa merda da internet, cara. As pessoas querem, sabe, parece aquela tia véia, sabe, a tia véia. Sim, o jovem virou uma tia véia. É, virou uma tia véia. Ele passou do, ele tá passando do amadurecimento, pulando o amadurecimento direto, apodrecimento, cara. Não pode, velho. Não pode fazer isso, velho. Sacou? E aí, aí depois, aí quando, porra, aí já é uma coisa, aí quando vem aquela coisa lá de, da liberação, de, porra, não vou falar, senão daqui a pouco vão encher o saco aí. Pode cancelar. É, não, já me cancelaram umas três vezes, mas não conseguem me cancelar, sabe por quê? Porque eu não vim da internet, né, velho. Eu tenho uma raiz mais profunda. A música do Raimundo diz, aonde você for cantar, ninguém canta. Então não adianta, a internet não vai cancelar. Não adianta, não vai. E, pô, tem muita galera que gosta de mim, né, porra? Então, foda-se. Vamos lá, mais coisas. Fechou aqui. Acabou? Tem uma, tem mais uma última aqui no Telegram. Fala, Caio, Arthur e Digão. Opa. Pergunta pro Digão, como que foi na época que o Tico Santa Cruz tava no Saimundos? Como que ele foi, como que ele entrou na banda? Ele pediu pra entrar. É mesmo? É. Ele que ligou e falando que ele tinha ido, ver o Queen com o Paul Rogers, né? E ele foi a mando de uma revista, não sei o que que era, e Neguinho falou, mandou ele pra ir falar mal, entendeu? Mas quando ele chegou lá, ele viu que o Queen poderia existir com outro vocalista, e que o show era do caralho, e emocionava e tal, ele ficou com essa ideia de fazer isso com o Raimundos. Mas não deu muito certo, não. Que ano foi isso? Isso foi 2010, se eu não me engano. 2010. Mas foi bem curto, né? É, porque é o seguinte, o planejado era fazer 10 shows, né? A gente fez 4 shows, aí perdeu, aí não rolou, aí acabou fazendo Raimundos e Detonautas juntos, e no meio fazia uma interação das duas bandas, né? Fazia umas duas músicas, três músicas juntos. Foi só isso que a gente fez. Mas realmente não deu muito certo e tal. Não rolou por... Dele ser um integrante fixo do Raimundos? É. É isso que não rolou? É, não rolou porque... Não rolou porque não rolou, porque não... Não encaixou? É, não ornou, não funfou, não... A química não foi. Até porque, até o vocal do Tico, assim, não querendo falar mal do vocal, porque o vocal dele é um mais barítono, né? Ele tem uma voz mais grave, assim. E o Raimundos tem que ser taquara rachada. São peda-passo. Sim, sim, sim. Filho da canilha que viesse. Você tem que ter aquela... Tem que subir lá, né? E o Tico não subia, então... Isso já era um problema, né? Inclusive, ele falou, pô, vocês vão baixar o tom das músicas. Baixar muito, mas baixar, tocar em outro tom, totalmente diferente. Aí não dá. A gente não é músico profissional. A gente é... Tinha um Raimundo, mas se baixar meio tomzinho, tá bom. Boa. Mais alguma coisa aí ou podemos... Fechou aqui. Fechou? Telegram não entrou nada? Nada. Então nós vamos embora. É mesmo? É. Acabou? Pô, obrigado por vir aqui, cara. Obrigado por... Olha, eu tô assim, velho, muito feliz, que foi muito legal. A gente trocou ideia pra caralho. Caio, pô, irmãozão, obrigado, pô. Eu vim aqui... Tô saindo muito feliz aqui hoje. E agradecer a todo mundo que assistiu aí. E, enfim, mandou vibes positivas, enfim. É isso. Ah, e tem o emblema do Didion aí. E ainda tem um desenho aí que eu vou fazer uma camiseta. Foda. Explica pra turma como é que faz o emblema aí, Caio. Ah, o link tá fixado no... O link pra resgatar o emblema tá fixado no chat do YouTube. Pô, vamos fazer um NFT, bro. É? Aí, ó, primeiro NFT do Aderiva aí, ó. A gente podia começar a vender por NFT, né? NFT, bro. Bota isso aí, ó. A gente pega Bitcoin e depois, quando ele subir, a gente fica milionário. É isso. Mas esse é o futuro. É o futuro. Tu tem criptomoedas? Não, não. Ainda não mexo com isso, não, mas já tô pensando nisso aí, velho. Porque tá foda. Do jeito que as coisas estão rindo aqui, que eu não posso fazer show. Porque eu morro de medo disso, né, velho? Eu sou aquele cara que gosta do dinheiro debaixo do colchão, assim. Ah, é? Né. Por isso que o cara dos Ramones foi importante, né? Foi importante, é. Save your money, mas investe. Só que ele é dólar, né? É, o dele nos valoriza, né? O dele já tá investido a priori, velho dele. É, já é. O dinheiro já se valoriza sem sair de casa. Tá lá, uuuh. Então tá. O emblema do Digão lá no site do Flow Podcast, qual é o código? O código tá passando na tela aí pro pessoal. É Digão, o código. Vocês têm 24 horas pra resgatar lá no site. O link tá fixado no chat. O código aparecendo pra vocês aí. E é isso aí. É isso aí. Tá tudo certo. Ó, obrigado por deixar eu registrar um capítulo da música brasileira aqui no Aderiva também. Foi massa. Que isso é muito importante, porque eu ouvi muito Raimundos no carro, indo pra faculdade, no fone de ouvido. Isso aqui foi importante pra caralho pra mim. E faz inveja na galera que você vai escutar o Raimundos novo. Eu vou escutar agora o álbum inteiro dos Raimundos, que não tem acesso ainda. Vocês não vão escutar, só eles vão. Posso fazer uma story de 15 segundos, de um riff? 15 segundos é muito. 5 segundos. Tá bom. Só de uma nota. Não, 10. 10 segundos. Então, no meu Instagram agora, 10 segundos de uma música nova do Raimundos. Tem um som legal pra gente ouvir alto ali? Pior que tem algum som legal aqui. Porra. Tem essa televisão aqui. Os fones aqui são muito bons. A gente pode botar nos fones. Tá bom, escuta no fone. Valeu. Obrigado. Valeu. É isso aí. Valeu, Arthur. Valeu, turma. Isso aí. Estamos de volta quando? Segunda-feira? Segunda? É isso aí. Acho que segunda não tem. Não tem? Eu não olhei a agenda aqui. Agora tu não faz mais a agenda? Ah, não, eu vou fazer... Inclusive, deixa eu deixar um aviso aqui. Temos produtor agora. Pra galera, eu vou fazer a agenda da Deriva no site Rocho. Daqui a pouco, um pouco mais tarde. Vou estar lá fazendo a agenda lá com o pessoal, conversando lá na Twitch. Ah, conversar com o pessoal? Ah, entendi. Não, eu vou ficar fazendo a agenda e trocando ideia com o pessoal lá. Segunda-feira temos sim. Temos aqui o Igor Saburo, que é um químico. Isso. Ele vem aí na... Isso, o cara nem sabia. O professor te inventou. Break in bed? Vai rolar um break in bed. A gente vai fazer droga ao vivo aqui. Vamos ensinar você a traficar droga aqui. Então, segunda-feira estamos de volta. É isso aí, pessoal. Se você gostou da Deriva, dá um like nesse vídeo aqui e faz um comentário também pra nos ajudar a divulgar o algoritmo aqui do Aderiva, porque isso é muito importante para nós que somos o menor podcast da podosfera. Menor ou pior? É, o pior. É o pior. Então, nós precisamos muito da sua ajuda, tá bem? Um abraço, um belíssimo final de sábado e um bom domingo até segunda. Tchau, tchau.